MÚSICA Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra I.O. Ai meu Deus do céu, fala galera, mais um podcast Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia, episódio muito especial, você que tava aí ligadinho no Jogo Aberto, no Youtube, vem com a gente agora no podcast Denilson Show com Chico Garcia, se inscreva no canal, a gente tem um convidado hoje, mais um convidado, me arrisco em dizer que é uma bomba, é uma bomba. Faz um tempo já que ele não dá uma entrevista, que ele não fala da vida profissional, não fala do momento que ele tá vivendo, preferiu ficar mais na dele e a gente tem aí o privilégio de receber um cara que viveu um momento muito bom, mas muito bom mesmo, foi o principal nome do futebol brasileiro há pouco tempo, né? E a ideia é, e a saudade é muito grande, tomara que ele consiga resgatar aquele jogador que a gente viu e eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Chico Garcia, corta pro Chico, corta pro Chico. O que que foi, cara? Olha. O que que foi? Já dá pra perceber, né? Pela carinha dele já dá pra perceber. Bom, sportsbets.eu, a nossa patrocinadora master, obrigado, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Vibra, braço digital do grupo Bandeirantes, experiência, nosso time, né, Chico Garcia? Vem com a gente que o episódio de hoje é o episódio, vai ser um episódio muito legal. Chiquito. E aí, irmão? Uma mais. Nossa. O Nomás. O Nomás, hoje e hoje vai ser duro. É, tô emocionado aqui porque vou entrevistar um ídolo, um dos caras que mais deu alegrias pra torcida do Grêmio na história, na história e é recente, inclusive. E também saber muita coisa que tá acontecendo na atualidade e agradecer demais esse convidado porque pra nos dar essa primazia, nos dar esse privilégio, a gente, você viu? Tô desenrolando, tio. Me quebrou. A gente fica muito feliz porque, assim, todo mundo quer ouvir, pelo menos eu penso assim, os dois lados de uma história. E, às vezes, uma história, ela não tem apenas dois lados, ela tem vários lados. Porque o jogador de futebol não é robô, o jogador de futebol tem uma vida, né? O Pirlo, o André Pirlo, dizia, o futebol se joga com a cabeça, né? Os pés são apenas instrumentos pra isso e a cabeça tem que tá boa. Então, eu tô muito, tô numa expectativa muito boa porque conheço a história dele, quero saber mais bastidores ainda da história dele, quero que as pessoas conheçam mais a história dele e quero que ele fale, obviamente, desse momento atual. Então, assim, carinhosamente, reizinho, rei da América, Luan. Eita, nós! Obrigado, cara. Cara, que legal... Foi muito bom. Que legal receber você no podcast, irmão. Você não sabe o entusiasmo que a equipe ficou quando você confirmou a tua presença. Eu tenho... Eu falo muito no começo do podcast aqui desse privilégio de eu ter jogado futebol e hoje trabalhar com comunicação, mas eu não perdi essa ligação com os jogadores. Eu sinto que os jogadores me respeitam muito porque eu acho que eu também respeito muito os jogadores. E aí, com esse projeto de podcast, a gente tem recebido vários jogadores e todo mundo falando bem, todo mundo se sente à vontade. E eu quero que você também se sinta à vontade. A gente tem um timaço aqui que faz desde a chegada do convidado até o final que ele se sinta importante, como é importante. Né, Chico Garcia? Total. Você é um cara extremamente importante para o futebol, mas, acima de tudo, você é um ser humano. Então, a gente quer começar primeiro, Luan. O meu muito obrigado por você estar aqui com a gente. Engrandece demais o nosso trabalho, o nosso podcast. Mas eu quero tentar fazer você resgatar... Eu vou falar o que eu sempre falo no final, vou falar agora no começo. Em um momento eu fui homenageado em um programa de televisão e eles conseguiram fazer eu pensar lá no início da minha carreira, lá na minha infância, de diadema, dos meus amigos, dos meus pais e da galera que naquele comecinho acreditavam em mim. Então, a ideia aqui desse podcast é fazer você tentar resgatar isso em você. A tua infância, lá. Como que aconteceu o Luan para o mundo do futebol? Obrigado, irmão. Bem-vindo. Pessoal, eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui. E falei para os dois, né, que a primeira oportunidade que eu tivesse de falar seria com vocês. Então, até isso que você falou agora, do respeito que você tem de ter jogado e que tem pelos jogadores. O Chico, que eu acompanho desde lá do sul também. Pegou no colo lá? Pegou ele no colo lá. Pouquinho. Não, mas vocês dois são grandes pessoas que a gente acompanha. Todo mundo, tenho certeza, tem um respeito muito grande por vocês e é por isso que eu estou aqui hoje. Rio Preto, né, Luan? Rio Preto. Rio Preto. E aí, como é que foi esse começo em Rio Preto? São José do Rio Preto. Foi um pouquinho difícil. Não, eu morei antes de ir para o Grêmio, eu morei em São Paulo. Eu nasci em Rio Preto, morei em Rio Preto há tempo. E aí, depois eu vim para São Paulo, morei aqui com... Mas começou lá a história de futebolista, de futebolista espanhol, perdão. Não, lá começou no salão, lá eu jogava salão. Comecei no salão. Esse teu talento não dá para... Os bons jogadores normalmente. E aí, até os 16, 17, assim, eu jogava salão só. Mas bem novinho. Não, mas então, olha só, você subiu... Mas desde novinho. Você apareceu meio tarde, assim, né? Porque os moleques jogam, às vezes, né? Hoje, sub 11, sub 13 e tal, né? Você até 16 anos jogava no futsal? Até 16, eu comecei com... Eu fui para o campo, fui para o Tanabim ainda jogar, até eu estar morando em São Paulo. Aí eu saí de São Paulo, sei lá para aqueles lados, lá no Savera. Sim. Vocês estão ligados? Você está ligado, né? Você está ligado, né? Traduz aí, traduz aí, pô. É um bairro, é um bairro. É um bairro lá. Aí eu fui sair daqui e falei, ah, vou tentar jogar bola, né? Aí eu voltei para Rio Preto, para ir para o Tanabim, fazer um teste lá no Tanabim, uma semana. Aí eu passei e joguei. E aí, tipo, isso era agosto, mano. Aí deu agosto ali, joguei dois meses, acabou o campeonato, saiu fora. E aí eu fui para o América. Aí o América eu precisava de uns moleques lá para jogar... América de Rio Preto. América de Rio Preto. Aí eu falei assim, ah, mano, quero jogar bola, não, mano. Não quer isso com 14, 15 anos? Não, já está quase 18, mano. É, porque você jogou até 16 futsal. É, mano, está quase 18, mano. Aí você falou, não quero mais jogar bola? Com 18 você já falou... É, só que aí, o que acontece? Comecei, comecei a voltar a andar com os moleques lá, que eram meus amigos de infância e tal. Aí eu falei, ah, mano, quero mais jogar bola, não. Quero saber de bola. Por quê? Você não queria mais jogar bola? Ah, mano, pela dificuldade que era, mano. Que eu via, tinha alguns amigos meus lá também que tentavam jogar bola, tentavam, tentavam, só batiam a cabeça e sempre voltavam. Pela dificuldade, assim. É, pela dificuldade, assim, é. De acontecer, né? E aí eu já, tipo, já há quase 18 anos, eu falei, mano, preciso... Fazer outra coisa. É, preciso fazer algum bagulho para ajudar a minha mãe, né, mano? E rápido, né? Então, até sobre isso, você tem um pai falecido quando você era muito criança, né, cara? 4 para 5 anos, por aí. E como é que foi a vida, assim, você, sua mãe, não sei, irmãos? Como é que foi, cara? E aí minha mãe e minha avó, né? Tua avó também. Minha mãe e meu pai, que criou eu e meu irmão. E aí... E aí até por isso, né, mano? De ver as duas trabalhando lá. Minha mãe era empregada doméstica também. Minha avó costureira e tal. E aí eu falei, ah, mano, estou quase 18 anos. É, diarista, diarista. É, diarista, é. Aí eu falei, mano, preciso arrumar um jeito de ajudar a minha mãe, né, mano? E aí eu falei, ah, no futebol... Porque até então não estava caindo, né? Até então... Não, não estava caindo. Aí eu fui... Aí nisso, fui para o América. Aí nisso do América, os caras falaram, mano, vai te pagar 250 reais para você jogar. Aí eu falei assim... Falei, ah, demorou, mano. Então, vamos que vamos. Falei, ah, mano, já estou aqui, mano. Demorou, mano. Falei, demorou, vamos. Aí eu fui, fiquei duas semanas lá, e os caras veio com uma história que não ia pagar, né, mano? Aí eu falei assim, ah, então... Então, já era. Eu falei, ah, se não quer pagar 250, mano, porque eu estou ficando fora de casa aqui, então vou arrumar um trampo que eu ganho mais, né? Consegui ajudar mais em casa. Aí meti o pé, mano. Saí fora do time, falei para os caras, ah, não vou voltar mais, já era. Teve um motivo, teve um motivo, é. Aí os caras, tipo, tinham inscrito eu na taça, que eu acho que é três meses antes que escreve, né? A inscrição. Ah, taça São Paulo. Taça São Paulo. Aí os caras me inscreveram, né? Essas duas semanas que eu fiquei lá, aí eu falei, ah, não quero voltar, não quero voltar. Aí o parceiro lá, que era o meu treinador de salão lá do bairro lá, ficou enchendo o saco para eu voltar, né, mano? Aí faltando um pouquinho para começar a taça, ele falou, mano, pô, você é meu parceiro aqui, da minha quebrada, parceiro já de uns dias. Mano, faz isso por mim, mano. Vai lá, joga esses três jogos só. Só isso. Eu falei assim, ah, mano, você me ajudou, arrumou lá no Tanabi para mim o teste lá e tal. Aí eu falei, ah, então demorou, vou jogar para você. Que era em Rio Preto mesmo. É, fui mais que por ele. Foi o teu parceiro. Foi o meu parceiro. Aí eu fui, joguei a taça, mano, e fui bem pra caramba, mano. Aí a gente tirou o Flamengo, tipo, time do América lá pequenininho, aí quatro jogos eu fiz seis gols. Nossa senhora. Tem mais gol que eu já. Aí na taça, aí, tipo, aí nisso acabou a taça, aí eu fui para o... Aí fui para o Catão do Vence, que era do lado lá. Ah, aí os caras... Eu falei assim, joguei dois jogos, eu falei, ah, mano, os caras não... Não vai dar certo, é, não vai dar certo. Você não chegou a jogar a Copa São Paulo pelo Catão do Vence, só pelo... Não, era o América. Só pelo América de Rio Preto. América de Rio Preto. Guardou seis. Aí acabou a taça, a gente saiu para o Juventude na época. Aí acabou a taça, falei assim, ah, mano, não quero mais jogar não. De novo. De novo. Falei, só fui por causa do meu parceiro, né? Vai vendo. Aí, pum, fui para o Catão do Vence. O Catão do Vence tinha comprado... Era o Catão do Vence, só que jogava como o nome de América, de Rio Preto. Ah, entendi. Aí, tipo, todos os moleques foram para o Catão do Vence. Aí, já como estourou a idade, já, tipo, mandou todo mundo embora. Aí o treinador foi, falou assim, não, eu quero utilizar você aqui. Aí eu joguei dois jogos, dá dois. Daqui era o Luciano Dias, que estava no Corinthians agora. E zagueiro do Grêmio. Que ele veio de auxiliar. Foi zagueiro do Grêmio. Aí ele botou para jogar lá dois jogos. Aí eu falei assim, é, meio que não querendo. Aí joguei dois jogos lá. Aí já veio um monte de time. Aí os caras, o maluco lá, da minha quebrada lá, assim, que mexia com o futebol um pouco, ele me ligou e falou, mano, os caras estão me ligando aqui, estão atrás de você, que tem um time interessado em você, mano, que quer que você vá. Que verdadeira, mano. Aí... O futebol é muito louco, né? Aí, mano, eu lembro que tinha uns três times, eu acho que tinha Fluminense, mas não lembro direito o time que era. Mas tinha o clube grande. É, tinha o clube grande. Aí eu lembro que eu cheguei no... A hora que ele falou o Grêmio, eu falei, ah, mano, quero ir para o Grêmio. E, tipo, nem conhecia, assim, de longe. Por que você falou que eu quero ir para o Grêmio? Não sei, mano. Seriamente, senti assim que eu... Falei, ah, quero ir para o Grêmio, mano. O cara falou, mas é para Porto Alegre, tem time de São Paulo, no Rio, que é mais perto e tal. Nunca tinha ido em Porto Alegre, nunca tinha ido em avião. Com 20 e poucos anos. Não, estava com 19. 19 anos. 19. Não, ele chegou lá à tarde, né? Aí... Se você pensar. Aí eu cheguei lá, eu falei, ah, mano, quero ir para o Grêmio. Nunca tinha andado de avião? Nunca tinha andado de avião, só com 19. Ah, andando aqui, vou para onde? Vou para onde? Tem como, mano. Busão para caramba. Aí eu fui para o Grêmio. Mas você chega na base, né? Cheguei na base, só que eu cheguei na base, como eu não tinha base nenhuma... Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, é. Aí eu nunca tinha jogado. Aí os caras, tipo, ah, beleza, fica aí de teste. Mas cheguei em fevereiro... Sempre no meio, Luan? Hã? Sempre jogando no meio? Posição? Você sempre foi um meio, assim, um... Não, quando eu cheguei no Grêmio, eu não sabia em que posição eu jogava. Pô, no América, na taça. Na taça era assim, o time inteiro atrás e eu na frente, mano. Aí... Os caras jogavam para você, para você. Ah, resolve aí. Que da hora, mano. Era na frente. Aí eu fui para o Grêmio, os caras falaram, mano, que posição você joga e tal, que você gosta de jogar e tal. Do meio para frente. Mas se você pensar no Grêmio, era um pouco assim. Ele não tinha posição fixa. Ele não tinha posição fixa no Grêmio. Ele flutuava muito. Jogava de falso 9, jogava de meia atrás do centroavante, jogava de ponta, jogava... Cara, ele era móvel, né? Mas essa... Antes da gente começar a contar essa historinha do Grêmio que você chegou lá, você foi até 16 anos jogando futsal. O futsal foi porque, tipo, brincadeira de rua, escola e brincadeira... Eu jogava na escola. Aí tinha uns moleques que eram do meu time na escola. Pô, na escola eu ganhava tudo, Eu vinha jogar para cá, para São Paulo. Tipo, escola... É, isso, isso. Aí, beleza. Só que nisso, mano, o time que jogava ali, os três moleques que eram do meu time do salão, ele jogava para o time da cidade. Tipo, ele já era mais, não, quero ser jogador, quero jogar. Você não tinha essa parada de ser jogador, você jogava bola para tirar onda. Para zoar, mano. Sim. E aí nisso, esse maluco, esse treinador, que é o Ademir, que fez, que era da minha quebrada, que arrumou no Tanabi para mim, antes disso, ele montou um time no futsal, lá na quebrada, no projeto social lá. E aí os moleques, ele chamou os moleques para jogar, e os moleques me chamou, falei, demorou. Só que aí ainda começou a ganhar tudo na cidade, tipo, um time da quebrada lá, tipo, é, dos moleques, dos playboys, dos caras, tudo lá. Aí ganhou, aí nisso que ele arrumou o Putanabe, ele falou, mano, os caras falaram que você joga a campo, só que eu joguei a Varza lá, o campeonato varziano lá em Rio Preto. Que é da hora também. Da hora para caralho, sei lá. Aí os caras falaram para ele, mano, o Luan joga bem em campo e tal, não sei o que tem. Aí ele arrumou o teste para mim. Ah, tá. Foi isso que... É que eu perdi o fio da miada nesse processo do futsal para o campo. Do futsal para o campo, é. É, foi isso. Mas aí até os 17. É, até os 16 que eu vim para cá, né? E isso tem a ver com o teu jogo também, né? Você vê que ele tem muito drible curto, tem a técnica de controle de bola. Aí chega no Grêmio lá sem posição, sem nada, teste. Sem posição e sem noção nenhuma de campo, né, mano? Tipo, no campo eu tinha jogado nem meses, não tinha nem noção. Sim, olha que louco. Aí eu cheguei lá, só que quando eu cheguei lá, por não ter base, os caras tipo, ah, beleza, só mais um aqui, né, e tal, que veio. E aí eu fiquei de fevereiro até novembro ali, mais ou menos, sem jogar, mano. Nem jogava. Aí pensou em largar, você falou, ah, mano, vou voltar para ação qual? Quase um ano, então. É, era de empréstimo, né, até dezembro. Aí eu falei assim, aí tipo, não jogava, não jogava, às vezes nem ia para o jogo, tipo, montava o titular reserva, sobrava. Porque, tipo, os caras davam atenção, os caras já estavam a maior cota lá, né? E mais preparados, né? Aí eu fiquei, fiquei, falei assim, ah, mano, vai dar dezembro, vou voltar embora, mano. Vou lá para a quebrada de novo e vou ficar para lá. Você falou com quem, assim? Não, falei comigo mesmo. Não, comigo mesmo. Ah, tá. Eu falei, não vou, não estou jogando, mas, tipo, já que eu estou aqui, vou esperar terminar e... E alguém colou em ti para mudar essa história lá? Tipo, vamos te aproveitar? Não, não. Nem falou. Aí, o que acontece? Em novembro ali, como era ano da Copa, em 14, começava antes os campeonatos, né? Sim. E aí, os moleques que estavam jogando no Sub-20, eles subiram para o profissional, que ia fazer a pré-temporada no Comejaneiro, em outra cidade. Aí, eles subiram os moleques lá e tal. Aí, o Sub-20, tipo, não tinha quem pôr, né? Tipo, eram os moleques reserva. Sim. Colocou eu, que estava inscrito. Aí, eu fui jogar, mano. Aí, eu fui um dos melhores do brasileiro Sub-20. Pronto. E aí, tipo, aí já... Chamou a atenção do... É, chamou a atenção. Aí, a gente perdeu, acho que não é semifinal ainda, nos pênaltis. Aí, beleza. Aí, eu voltei embora. Acabou dia 20 de dezembro. Ah, você chegou a voltar? Não, eu voltei para o Rio Preto. Caraca, eu não lembro dessa história. e falei, tipo assim, já tinha acabado o contrato, né? Tinha mais nada com o Grêmio e tal, ninguém falou nada. Por exemplo, vou para a Varza, vou voltar para a minha quebrada. E o Cascalho até aí não estava... Não, aí no Grêmio eu recebia. Aí você recebia. Recebia por mês. Tá. Aí, tudo certinho. Aí, falei, eu voltei para a minha quebrada e tal, lá em casa e tal. Aí, pô, Natal, Ano Novo, nunca mais queria voltar, né? Tipo, imaginava que eu nunca mais ia voltar. O teu contrato não tinha acabado no Grêmio? Eu já tinha acabado no Grêmio? Não, eu já tinha acabado no Grêmio. Eu já tinha acabado no Grêmio. Era de empréstimo. Por isso. Aí acabou. E você veio para cá e... Não, eu já não tinha mais contrato com ninguém. Aí eu falei, não tem contrato com ninguém, então já era, mano. Eu estou livre. Estou livre. Vou fazer alguma outra coisa na vida. Vou fazer o que eu quiser, mano. Aí eu voltei lá para quebrar e estava lá. Isso você já tinha 19 anos? Já, mano. Oi, cara. Quase que ele já... História louca. Quase vira. É, quase 20, né? Quase que ele não vira jogador, mano. É, quase 20. Aí nisso, como os caras estavam... Os campeonatos começavam antes e o time principal estava pré-temporada em outra cidade que ia começar a Libertadores já. Começava de começo de fevereiro. É, é. Antecipou tudo ali. Antecipou tudo. Aí os caras me ligaram lá na praça com os moleques lá. Os caras me ligaram e falaram, mano, tem que voltar para cá. Tem que apresentar aqui. Apresenta aqui, mano. Você pode. Porque o time que terminou jogando o Brasileiro Sub-20, os caras querem que joguem os dois primeiros jogos do Gaúcho. Putz! É porque o profissional estava preparando para a Libertadores. Aí eu falei assim, eu falei, demora? Estou aqui na praça com os moleques fazendo nada. Estou fazendo nada. Estou fazendo nada. Falei assim, demorou, vou custar. Vocês mandam só passar de avião só? Eu falei, só manda passar. Não tem dinheiro não, mano. Vou pagar não. Aí os caras, não, beleza. Mandar uma passagem, chega aí. Aí eu joguei os dois primeiros jogos. Então até que é o primeiro jogo, é o que eu faço o gol lá em Pelotas, não sei se você lembra, contra o Brasil de Pelotas. Aí meu primeiro jogo, eu fiz o primeiro gol. Aí depois, segundo na arena, sofri o pênalti, ganhamos de 1 a 0. Aí o time voltou, os dois. Aí o time voltou. Aí o time voltou, eu falei, voltava pra cima com os parceiros. Tava pra cima. Aí tipo, aí nisso... E você tava sem contrato aí? Sem contrato. Entendeu? Você tá acompanhando a história, mano? Pô, cara. Que doideira, tio. Aí os caras pegou, aí eu falei, ah, já era agora. Aí os caras voltou, morreu. Já era. Era o Anderson. Anderson Moreira. Anderson Moreira. Aí eu falei, os caras voltou, morreu. Aí nisso o Anderson falou, ah, deixa uns moleques aí, mano. Deixa uns 10 assim, pra... Ah, deixa os moleques treinando aí, só pra ver, né? Aí eu fiquei lá treinando com os caras. Aí o primeiro treino que eu treinei com os caras foi um rachão, mano. Quem que era o time do Grêmio naquela época? Mano, era... Os principais jogadores. Marcos, Dudu, Zé Roberto. Nossa, assim, mano. Era o time bom, mano. Porra, velho. Aí, tipo, aí nisso os caras voltou. O primeiro treino meu foi um rachão, mano. Ixi, falei, o quê? Deitou. Pô, dá a vida, mano. É, eu acho que é a zoeira, né? Os caras tudo zoando, assim, tudo soando. Falei, o quê? Eu vou dar a vida, mano. Aí, nisso, beleza. Aí acabou o treino, né? Falei, ah, vou embora, né? Pô, tomei o banho, fui lá. Aí vi meu nome na convocação, mano. Tipo, nunca esperava, mano. Aí... Puta, que da hora, mano. Aí eu falei assim, caralho, mano, não tem nem roupa, como que eu faço agora, mano? Tem nem roupa que concentra, né? Falei, como que faz? Como que faz pra ir pra concentração? Aí os caras, pão, deu as paradas tudo lá pra mim, certinho. Aí eu falei, ah, aqui, teu quarto, vai ficar aqui. Aí, beleza. Aí eu fui pro jogo, aí... Uma pergunta. É que eu tô viajando já na tua história aqui. Uma pergunta. Eu me dei conta de que eu queria ser um jogador de futebol famoso quando eu comecei a ver os caras no Morumbi, Raí, Leonardo, aquela galera toda. Fala, mano, preciso viver essa parada. Quero ser isso, quero ser jogador. Pelo que eu tô entendendo da tua história, já com 20 anos de idade, você tava, tipo, tirando onda, mano. Você não tava, tipo, mano, quero ser jogador, né? Quero ser famoso e quero vingar com a bola. Você tava indo... Eu só queria jogar, mano. Só queria jogar. Só que aí eu tive um pouco de noção quando, pô, tava do lado dos caras, jogando com os caras e... Isso, aí começou a... Estádio lotado. Aí caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Eu falei, cara, mano, o que que eu tô vivendo, mano? Eu lembro muito de... Porque aí na Libertadores, o Grêmio começa na fase de grupos ali, aí você entrou em alguns jogos, já tá metendo gol ali, né? Eu já tava jogando titular. E aí já... Mas no... Com o grupo principal, eu só fiquei no banco o primeiro jogo. Porque aí a gente ganhou de... A gente ganhou de 1x0 o gol do Barcos. Tá. Aí beleza. Barcos. Era não é Barcos, pirata. Era não é Barcos. Só que aí eu entrei no jogo. Tipo, o meu primeiro jogo que eu fui pro jogo... A sua primeira convocação, você entra no jogo. Aí eu entrei, porque o Kleber, o gladiador... Pô, sangue bom. Nossa, parceiro demais. Um abraço, viu, Kleber? Sim. Sangue bom demais. Aí ele machucou o joelho, tá ligado, mano? Aí ele machucou o joelho, aí o treinador foi e me chamou, mano. Aí o Anderson foi e me botou no jogo. Aí, pum, fui bem. Aí a gente conseguiu fazer 1x0, ganhando. Parou, não saiu mais. Aí na semana, aí o Anderson foi e me chamou e falou... Era um Grenal, o próximo jogo. Aí o Anderson falou assim... Acabou. Falou assim, mano, vou te colocar no jogo. Você tá preparado? Eu falei, pode pô, que eu desenrolo. Pode pá. Pode pá que é nóis. Pode pá que eu desenrolo. Aí eu comecei a titular o Grenal, fui bem. Ficou 0x0, mas fui bem. Dali não saiu mais. E gostava do Grenal essa criança, hein? É. É diferente mesmo, né? É diferente. Nossa, e gostava de fazer gol e arregaçar. E gostou. Aí o Luan aconteceu. Partido esse Grenal, praticamente. É, e também jogando lá dos caras bons, né? Ficou fácil de jogar. Você alcança o auge no Grêmio em 2016, 17? É, eu acho que o time de 15 ali já era muito bom, né? Já era muito bom. A gente faz um brasileiro bem bom ali também. Começou ganhar os Grenals ali de goleado e tudo. É, porque... Ah, tem o Grenal do 5x0, né? Que ali acho que... 4x1 foi... Teve o de 4x1 de 2014, que era o Filipão ainda. Não, foi 15. Foi 15 o 4x1. Bom, mas acho que era o Filipão ainda do técnico. É, o Filipão foi no Galchão. Que era o de o Alan Ruiz, faz dois gols e tal. Sim, faz dois, eu fiz um. Aí o... Também. Aí o de 2015, que é o... Vixe, guardar no Grenal é diferente. No de 5x0 fez dois. Fiz dois. Fez dois no de 5x0. Aí 5x0 o Grenal, irmão. Nunca tinha acontecido. Em 1915, eu acho, 10 que aconteceu. Um resultado assim. E ali vira a chave, né? Era o time do Roger ainda. Era o do Roger. E ali o jeito de jogar do Grêmio, Juliano, Douglas, Luan, Ramiro. Ali encaixou, né, cara? Ali encaixou. Ali decolou. Só que aí 16 vem o Renato e vem o título, né? Aí vem Copa do Brasil, vem o jogo contra o Cruzeiro lá, mete uma bucha lá de esquerdo, aqui assim, semifinal. Pega o Cruzeiro na semi e o Galo... O jogador com confiança é outra parada, né? O que você tá falando aí, eu tô lembrando aqui. Eu lembro do você jogando. Você jogava, tipo, sei lá, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pô, Libertadores fora de casa, bicho pegando. Você jogava do mesmo... Pra você, tava jogando um jogo... É isso. Lá na quebrada. Cara. Você sempre passou essa tranquilidade jogando bola. Não importava se era um Grenal ou se era um jogo amistoso. Você era o mesmo ali de... Você não ficava nervoso? Não tinha frio na barriga, não? Não, frio dava quando entra aí. No campo, assim, você via, pô, jogo grande, uma parada assim. Mas a bola rolava ali, já... Na minha era na nossa. E a lembrança que eu tenho dele? Não, o gol contra o Lanús é um dos gols mais icônicos de finais de Libertadores em que ele entra caminhando, driblando 3, 4, tocando por cima do goleiro como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Esse é o bom. Esse relacionamento... O teu relacionamento com o Renato Gaúcho, por exemplo, no Grêmio. Como é que era esse teu relacionamento? Ele já começou a rir. Ele já começou a rir. Não, porque a galera... Eu conheço o Renato de Oi, Tchau. De vez em quando a Nazueira com a Renata é fã de vídeos. Do jogo aberto ali. O Chico acho que conhece até mais do que eu. É, um pouquinho. E as pessoas falam muito desse relacionamento interno dele, dessa resenha de boleirão que as pessoas falam que ele tem. Eu sempre falo, pô, pode ser que ele tenha esse relacionamento legal, mas ele tem que saber algo de bola. Porque ninguém ganha o que ele ganhou sem saber, né? Que ele tem esse meio que personagem de que, ah, eu não tô nem aí, eu tô pra e tal, mas, poxa, olha o histórico do cara, olha o currículo do cara. Esse momento seu com o Grêmio e também com o Renato Gaúcho. Nessa época, enfim, de auge seu. Mas é que... É que ele fica mais marcado com isso, né, mano? A resenha de vestiário, mais parada assim. E aí até pra tirar um pouquinho desse lado do campo. Não que ele seja só resenha, mano. Sim. Mas ele foi um cara que me ajudou muito, mano. Pra mim fazer gol, tipo, o que ele falava pra mim, ele falava, mano, não importa se você deu a bola no fundo, você tem que pisar na área, mano. Tipo, ele que... Porque às vezes eu fazia uma jogada, tipo, ah, de dar uma assistência, não entrava tanto na área e tal. Tipo assim, ele foi o cara que me encheu o saco, assim, pra mim pisar na área, É, pra querer fazer gol toda hora, mano. Ele falou, mano, não importa, se fizer um, dois, tem que entrar na área, tem que pisar na área. Tem que fazer gol. Então, ele tem, tipo, essa parada, assim, de... Não só de dar resenha, tudo assim, mas tem o... Um entendimento ali no campo também que ele jogou também, né? Então, ele... Ele sabe... Ele sabe muito bem, assim, também. Não, e o Renato tem um negócio legal que o Luan, por exemplo, herdou a camisa 7, né? Que é uma camisa histórica porque o Renato usou, ganhou o Libertadores Mundial. O Paulo Nunes usou, ganhou o Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil, um monte de coisa. E aí vem o Luan. E aí ganha o Libertadores, Melhor da América, Copa do Brasil e tal. E o Luan passou o Renato entre os tops artilheiros do Grêmio em número de gols, né? E eu lembro que o Renato dizia, cara, eu quero mais é que ele me passe porque agora eu sou treinador. Então, quanto mais gol ele fizer, melhor vai ser pro meu time, né? O Renato sempre teve essa... Sempre deu essa confiança. E aí eu queria saber um pouco mais pra frente porque aí tem um momento que você acaba saindo do time titular, aí tem uma ascensão ali do Jean-Pierre, aí você teve uma lesão também, né? Que acho que complicou. Isso aí já é 18 pra 19 e tal. Mesmo nesses momentos, a relação ficou boa. E é boa até hoje. Não, sempre. Acho que pra mim nunca teve alguma desavença, nada, porque eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudam, sabe? Então, ele foi um cara que me ajudou muito e tenho certeza que eu ajudei muito ele. Então, agradecer o que ele tem comigo também. Acho que a gente se deu muito bem ali. Sempre se deu bem até hoje. Se ele me ligar agora, a gente troca uma ideia, uma resenha. Eu gosto muito dele. Não só como treinador que me ajudou, mas como pessoa também, mano. Me ajudou muito como pessoa. A experiência dele que ele teve de vida, assim, de jogador também. Eu escutei muito ele. Até porque, pra mim, mano, era tudo muito novo, sabe, mano? Tipo, nunca tinha vivido essa vida de jogador e tal. A maioria é tudo desde lá da base, desde novinho, já começa a ter um entendimento. A visualizar. Pô, tem entendimento, tem a malandragem aqui, ali. Eu não, mano. Eu fui pra lá, eu era, tipo, não entendia nada, mano. Não sabia nada. Então, quando os caras, não só ele, né? Vários treinadores passaram antes, me ajudaram bastante. Mas ele foi o principal por ser mais tempo, sabe, mano? Que da hora, mano. Aproveitando até, a gente avança um pouquinho e depois volta. Nesse período em que você não tava jogando no Corinthians, teve a possibilidade de você voltar pro Grêmio, seja por empréstimo, né? Porque eu sei que você tem contrato até o final do ano. Como aconteceu com o Santos, por exemplo, né? Houve um empréstimo ali, aí paga metade do salário aqui, paga uma parte aqui, não sei, isso é uma questão financeira. Mas houve a possibilidade de você voltar pro Grêmio nesse período? Que eu saiba, não. Não teve a possibilidade, não. Que eu saiba, não. Assim como todo mundo viu algumas coisas ali, é o que eu fiquei sabendo também. Quando você tá nesse auge da tua carreira no Grêmio, e legal você falar sobre gratidão, que essa é uma virtude que poucas pessoas têm, né? Esse reconhecimento, falar, poxa, em tal momento a pessoa foi importante. Ou na vida profissional, que nesse caso do Renato Loxo, ou também na vida pessoal. Eu acho muito legal quando um cara expõe isso, né? Sem vergonha nenhuma. Eu acho isso muito bonito. Então, parabéns. Nesse auge seu com a camisa do Grêmio, você deve ter recebido propósito do futebol europeu. Queria que você falasse um pouco dessa relação, porque eu acho que faltou... É que foi muito rápido, né? Ele subiu muito rápido, apareceu muito rápido, e aí ele... Você começou a valer muito ali em algum momento. Como é que era isso na tua cabeça? Porque no comecinho era, pô, tem três times em São Paulo te querendo, tal. Você falou, não, eu quero ir pro Grêmio, né? E aí, como é que nesse auge, o interesse de clubes europeus, como é que era isso na tua cabeça? Mas, até isso que você falou agora, né? De gratidão. Então, eu tava vivendo um momento muito bom no Grêmio, mano. Então, eu falei assim, pô, tô feliz aqui, tô muito bem, a gente tá conseguindo os objetivos. E aí, eu falei, claro, eu sempre tive o sonho. Depois de estar no Grêmio e ter a possibilidade de ir pra fora, pô, era um sonho também, mano. Então, só que aconteceu várias coisas, mano. Que, até por ser muito novo, ter acontecido muito rápido as coisas, eu não tive... Tipo assim, até com o empresário mesmo. Tipo assim, eu não tive muito contato de saber quem é quem e tal. E aí, tipo, um parceiro meu lá de Rio Preto, conheci um empresário lá de Porto Alegre, falou, ah, fecha com ele e tal. De confiança e tal. Acabei fechando. Entendi a nada, mano. Não entendo. Aí, acabei fechando e... Pô, comecei a subir, comecei a jogar, comecei a aparecer tudo. Aí, começou... Aparecer proposta de fora e tal. E aí, foi... Foi aonde que... Nessa questão de ir pra fora que me fodeu mesmo, mano. Literalmente. Pelo que eu tô entendendo, tá? Até trazer um pouco da experiência que eu tive, né? Perfeito. E eu... É por isso que eu falo, eu te entendo. E há muito tempo, eu me culpei muito, Luan, de falar, puta, por que que eu não... Percebi. Por que que eu não percebi, por que que eu não tava mais atento com quem gerenciava a minha carreira? Você foi vítima do bagulho. Sabe assim? Então, eu me culpei muito. Falava, mano, puta, eu deveria não ser o que e tal, tal, tal. Pelo que eu tô entendendo, você deve ter passado por esse processo. Porque você tem interesse de times europeus, mas você tá na mão de alguém. É, então... E aí, eu acho que... Aí, eu acho que, de repente, foi um divisor de águas, pelo que eu tô entendendo. Foi, foi. E aí, foi onde? Divisor de águas no sentido de, perdão, de você não ter ido... De não ter ido pra fora. É, porque chega um momento que eu passo o tempo, né? É, isso foi o principal motivo. Foi o real motivo de eu não ter ido pra fora. É, eu me vi nessa história tua. Eu me lembro de uma... Eu me lembro de uma de 20 milhões de euros, assim. É, não. O Renato Augusto, até hoje, ele me xinga, mano, porque eu não fui pra China, mano. Tipo, ele fala, mano, como que você não foi, mano? Eu falei, mano... Você não... É, aconteceu isso e isso. Falei, mano... Não chegava pra você? É, mano. Tipo, não tinha... Eu ficava sabendo, mano, na hora que já tava tudo certo. Tipo, do Spartak. É, do Spartak. É isso. Spartak foi lá... Eu tava na seleção, nas eliminatórias. Tava lá em Porto Alegre o jogo. Aí, eu só fiquei sabendo que os caras me ligaram e falaram, ó, os caras estão aqui em Porto Alegre e pra fazer exame médico e... Desse jeito, ó. É, pra fazer exame médico e... E era 20 milhas de euros. E você vai embora. Aí, eu falei, mas como assim? Eu não tô sabendo. Aí, depois, tipo... Aí, logo depois, os caras me ligaram e falaram... Aí, meu parceiro que mora comigo me falou, mano. Me ligou e falou, mano, por que que o... Fala o nome desse maluco aí. Não tem necessidade. Por que que tá me ligando aqui, não sei o que tem. Tava me oferecendo o carro, não sei o que tem, pra te convencer a ir pra fora, não sei o que tem. Aí, tipo, desse nível, mano, tá ligado? Aí, eu falei, ixi, mano. Falei, ó, não vou nem fudendo, mano. Os caras aí... Foi aí que você rompeu com o empresário? É, só que aí, tipo, como eu já era... Tipo, sabia nada, mano. Como eu tinha assinado, ainda faltava... Foi 2018. É, 2018. Aí, tipo, faltava dois anos ainda pra de contrato. Tinha um tempo ainda de contrato com ele. Aí, foi onde o Gabriel, o Gabriel Jesus, meu parceirão, sempre trocando ideia com ele. E aí, ele foi e me falou do... Me falou do Paulo, mano. Aí, pum, comecei a trocar ideia com o Paulo. Falei, mano, o Gabriel é meu parceiro, é a mesma fita que eu. Sim. E confio nele, mano. Aí, ele falou, não, demorou. Eu falei, só me ajuda, mano. Só me ajuda. Paulo Fitton Beno, um dos grandes empresários do futebol brasileiro. Eu falei, mano, só me ajuda a sair fora desse cara, mano. Esse cara tá acabando com a minha carreira, mano. Olha que doideira isso. Falei, só isso. Aí, foi eu de 19, aí, eu falei assim, mano, quero sair desse ambiente, porque até por ele, assim, tipo, aí, ele não podia mais entrar no Grêmio. Aí, já ficou uma relação... Tava respingando em você. É, tava respingando em mim. Aí, tipo, os caras já vinham falar comigo, achando que eu tava junto, era uma parada assim. Aí, foi onde eu falei, mano, preciso sair daqui. E foi ele que negociou a sua renovação com o Grêmio, porque tem uma renovação ali, né? Que você chega ali, né? Naquele primeiro contrato que você faz, e aí, depois, tem uma renovação em que eu lembro muito bem da época que se falava, será que o Lua vai ficar, não vai ficar, porque aí você precisava ser valorizado, né? Você já era um dos principais jogadores do time, tava com aquele primeiro contrato lá e tinha interesse de fora, que você até tá contando que muita coisa nem chegava. É ele que participa dessa renovação ali, dessa última? Sim, de todas. De todas. Mas aí, quando chega ali 18, 19, aí você... É, 19. Aí você troca de empresário. Você mexeu com a tua cabeça? Ah, eu tive que pagar a multa ainda, né? Ainda pra sair dele. É, mas, tipo, eu falei assim, mano, eu prefiro ter paz do que estar em paz, ter minha consciência limpa ali. E foi isso, mano. E até por isso que... Mas essa fase do Grêmio que você fala assim, pô, já começou a... né, complicado, porque o cara... Eu me vejo muito. É, não, porque... E isso é a realidade de muitos atletas. Muitos atletas, porque tem, assim como, ó, bom jornalista tem mau jornalista, bom jogador tem mau jogador, bom empresário tem mau empresário, enfim. É tudo. É isso aí. Mas aí você falou, né, que, pô, ele já não tinha mais um trânsito legal no Grêmio, começou a respingar. Como é que começa, assim, essa tua parte final do Grêmio ali? Porque você, porra, bate no teto lá, melhor jogador da América e tal. E até pra saída, você já não tava mais sendo tão utilizado, mas não teve só isso, né? Teve lesão, você teve lesão, você teve dificuldade ali e tal. Como é que foi essa parte final ali? É, teve as lesões, aí fiquei um tempo fora, aí voltava. Facilite plantar, né? Não pode pisar o pé no chão, assim. É, não aguentava, acordava, tinha que ficar... Como é que surgiu essa lesão, Luan? Foi crônico, mano. Foi do nada, assim? Não, começou a doer, mano, tá ligado? Começou a doer. Só que, pô, tava jogando, mano, eu não falei, mano, não vou sair do time nem fudendo, mano. Isso é louco, né? É, porque jogaram... Também te entendo. Eu falei, não vou sair nem fudendo, não vou continuar jogando. Não vou dar brecha. Eu também te entendo. Ficou o cara do meu doelho, mas eu também te entendo. Na última semana, na final da Libertadores, na última semana, eu nem treinei. Treinei nenhum dia. Na final o quê? É, que eu não aguentava, mano. Aí eu falei, não vai treinar, não. Só vai pro jogo. Aí no jogo, tomei injeção, dos caramba, tudo, pra aguentar jogar. Já tava desse nível já também. Aí foi, aí rompeu. Aí quando rompeu, aí melhorou. Aí aliviou. Só que aí também tinha machucado reto aqui da coxa. Aí atrapalhou bastante. Aí eu fiquei fora, voltei, fiquei fora e já... É, porque você começa... É, porque eu vou falar um relato meu, assim, porque você sente uma dor em tal lugar, você começa a achar um... Você começa a fazer gestos meio que pra proteger onde dói, assim, sabe? E aí obviamente... Limita, né? Cai em outro lugar. Quando ele fala, respingue em outro lugar do corpo. Que é o caso dele, que aconteceu com ele. Ele falou, ah, senti aqui uma lesão no tal, não sei o quê. Porque provavelmente ele tá querendo proteger... Proteger. Aqui tá respingou em outro lugar. É isso. Aí quando eu machuquei aqui, aí eu começava a proteger aqui o pé. E assim por diante. É, foi subindo. Aí começava. Você achou que era o momento de sair ali? Ah, eu achei, mano. Quando vem a proposta do Corinthians, aí do tipo, fechou o ciclo, já fiz o que tinha que fazer. Tinha só Corinthians nessa época ou não? Eu quis. Tinha mais times? Não, tinha. Tinha, mas eu quis. O Corinthians. Que era meu sonho mesmo. Falei, não importa o que aconteça, eu quero poder ter a sensação de jogar no Corinthians, fazer um gol pelo Corinthians. Que da hora, mano. Isso era meu sonho. Eu falei, mano, nem cogito o clube aqui no Brasil. Então quando o Corinthians ligou, você falou, esquece. Não, quando eu falei com o Andres, eu falei, mano... O Andres que te ligou. O Andres. Falei com ele. Eu tava aqui em São Paulo, mano. Essa é a resenha. Que a gente conhece. Essa é a resenha que é da hora. Eu gosto dessa resenha. Não, mano. Pior que foi muito rápido. Papu, né? Papu, mano. O jeito o Andres de ser. Eu tava aqui no escritório aqui do Paulo, que aí tava de férias ainda, né? Aí eu tava aqui em São Paulo, o Paulo, mano, cola aí pra nós trocarmos as ideias e resolver os bagulho e tal. Que eu já tinha falado pra ele que eu não... Falei assim, ah, mano, acho que é o momento de sair e tal, ou ir pra fora, ou aqui no Brasil, só o Corinthians, mano. Aí, beleza. Você falou pro Paulo. Eu falei pro Paulo aqui na resenha. Sim. Aí nós trocando ideia e tal. Aí ele falou assim, não, então peraí, vou ligar pro Andres. Aí ele pegou, me deu o telefone e falou assim, eu adoro essas resenhas. Aí ele falou, fala com o Andres aí. Eu falei, e aí Andres, como é que é e tal? Eu já conheci o Andres, já tinha conhecido ele antes. Aí ele, e aí, mano? Ó, demorou, quer vir pra cá? Então fechou. Liga lá pro presidente do Grêmio e fala que você tá vindo pra cá e já era. É o Andres do jeito do Andres de ser. Eu dei jeito, mano. Eu falei, Era o Romildo, né? Era o Romildo. Era o Romildo. Era o Romildo. Aí eu liguei pro Romildo, conversei com ele, expliquei a situação, falei, não, Romildo, pô, o Grêmio não precisa nem falar o quanto eu sou grato a tudo que ele me deu na minha vida, mano. Então, falei, mas eu acho que o momento agora, até pra respirar novos áreas, assim, de buscar novos objetivos, porque querendo ou não, mano, tipo, a gente já tinha ganhado tudo no Grêmio. É isso. Aí eu falei assim, mano, eu sei que, tipo, mesmo se a gente não ganhar e tal, mano, eu não vou ficar bem aqui, mano, sabe? Tipo, da gente passar um ano sem ganhar, sem, porque, tipo, aqui eu acostumei a ganhar, mano. A gente ganha tudo. Você chegou no ápice lá, mano. É, daí, tipo, falei, mano, em 2019, que a gente, pô, não tava ganhando, não tava tão bem assim. Eu falei, mano, não vou aguentar ficar aqui sem ganhar, mano. Então, precisava sair. E aí foi isso que aconteceu, mano, né? Eu vim pro Corinthians e... Isso, Chico, perdão, isso mostra também, em vários momentos aqui da nossa conversa, essa questão da transparência, né? Do lado humano, Que é justamente o que a gente quer, Isso. A gente quer mostrar pras pessoas, Luan. Quando você tem essa atitude de ligar pra um presidente e falar, cara, eu não tô bem aqui, pode ser que quando alguém ouve, ouça isso, vai ter a crítica, mas que as pessoas olhem com bons olhos, porque você foi sincero, você falou, mano, eu não vou render mais aqui, eu não tô bem aqui, eu preciso respirar outra coisa, porque tem jogador que fica, né? Passando por problemas, seja por culpa dele ou por culpa do clube, mas ele tá ali e... Não, e também... E aí você mostrou personalidade, você falou, mano, eu preciso viver, velho, eu quero viver. Tem outro detalhe, ele sai deixando dinheiro... Não ficou na zona de conforto. E ele sai deixando dinheiro pro Grêmio, porque o Corinthians faz um baita de um... investimento, através de um patrocinador, pra tirá-lo do Grêmio. Então ele não sai assim, terminando o contrato, assinou um pré-contrato e vazou. Não, ele foi, ele comunicou o presidente, veio a proposta, entrou dinheiro. E aí tem a história da foto, né? Da foto que vazou lá em Rio Preto, aí a gente volta na nossa resenha, lá pra trás, você era torcedor do Corinthians mesmo, moleque, na infância, você acompanhou o Mundial do Corinthians na rua, você foi torcer na rua. Desde sempre, desde que eu entendo por bola, sempre fui... Você era corintiano roxo, assim? Sempre fui corintiano, sempre torci pro Corinthians, e nessa foto aí foi lá na rua, eu e meus parceiros lá, pô, virado pra assistir o jogo lá, mano, eu falei, mano, perco esse jogo nem fudendo, mano. Que da hora, mano. Tá louco, mano. Isso aí, tudo que eu vi como torcedor, assim, também, mano, foi foda pra caramba, que, pô, e tá com os caras aqui hoje, com o Cássio lá, mano, eu vejo o Cássio lá, os caras, falo, mano, caralho, mano, torci muito, puta que da hora, sabe, mano? Fábio Santos, Fábio Santos, e tipo assim, ver o, tipo assim, o carinho que os caras tem, tem comigo, assim, também, mano? Mas você é gente boa, mano. E eu fico, fico agradecido por isso, mas pra mim, de estar no Corinthians, pra mim isso, já valeu muito. A gente se encontrou pouquíssimas vezes, e todas as vezes que a gente se encontrou, a gente sempre deu muita risada, a gente sempre se identificou muito, e agora com certeza muito mais, né, porque a origem nossa, ela é igual, né, mãe empregada doméstica. Não, a história é muito parecida. A história é muito parecida, situações com empresários, então a gente se identifica muito nesse sentido. Mas é importante a gente também falar, é bonito esse teu sentimento com o Corinthians, o que você sente, nesse momento que você está passando, de você achar, do torcedor pensar que você não está, ou não conseguiu entregar o que você entregou com a camisa do Grêmio? Como é que você trabalha isso na tua cabeça? Porque você falou, pô, eu saí do Grêmio, porque eu não estou, mano, não estou com o sentimento de ganhar, eu tenho o meu sentimento de ganhar, e eu não estou ganhando. E ele escolheu o Corinthians. E aí você escolhe, como é que é isso? Como é que você trabalha isso na sua cabeça? Até um tempo foi muito difícil isso, por várias coisas que aconteceu, né, Cheguei no Corinthians, estava bem, a gente foi para a final com o time que todo, tinha acabado de chegar muita gente e tal, e aí a gente consegue ir para a final do Paulista ainda, com o time montado ali, várias gente chegando, aí teve a pandemia, a gente voltou e mesmo assim conseguiu chegar. A pandemia foi cruel. E mesmo assim conseguiu chegar na final, perdemos nos pênaltis, e aí começou indo bem, e começou a se adaptar, conhecer como o clube e tal, como é viver o dia a dia. E aí, mano, e aí começou, e aí o time todo, eu acho assim, não estava tão bem, eu não consegui entregar o meu melhor, como eu fui no Grêmio. E aí, mano, isso começou a mexer um pouco com a minha cabecinha, do fato de falar assim, mano, estou realizando o meu sonho, estou onde eu queria estar, desde moleque, e, mano, não preciso saber o que está acontecendo, mano, não é possível, não tem como isso. E aí, só que é uma série de fatores também, mano, uma parada que mexeu muito comigo, assim, foi a perda do meu irmão, assim, também, mano, que isso mexeu muito com a minha cabeça, que era o meu parceiro desde os quatro anos de idade, desde quando meu pai morreu, que nós fazíamos tudo junto, mano, tá ligado? Não era um irmão de sangue, né? Mas era o que vivia dentro de casa, desde os quatro anos, desde quando meu pai morreu, a gente falou, mano... E ele faleceu? Ah, ele faleceu. Isso recente, não? Foi em 2000, e foi em dezembro de 2020. Foi depois, voltou a pandemia, e depois, tipo, no meio do ano, eu perdi um parceiro, meu melhor amigo, e em dezembro, o meu irmão. Aí, mano, aí isso foi um choque, porque, mano, desde os quatro, cinco anos, fazia tudo junto, mano, e aí, quando eu comecei a jogar bola, nós separou, ele... Aí, como ele tava envolvido nas paradas, foi preso, tudo, aí ele foi sair, foi ver um jogo meu, mano, depois de oito anos, mano, quando eu... No último 2019, tipo, quando eu tava pra vir pro Corinthians, foi ver um jogo meu, então, isso marcou muito pra mim, mano, essa morte aí, tipo, aí começou a juntar isso, começou a juntar... Ah, pô, por que que eu não tô... Por que que eu não tô conseguindo jogar? Tipo, sabe, essa desconfiança, mano? E aí, foi foda, mano, aí eu acho que atrapalhou também isso, aí tive umas lesões aqui também, que... Acho que pouca gente sabe, né, que eu tive isso, mas se você perguntar lá, todo mundo vai saber que isso... Mano, eu não conseguia andar, A questão emocional acabou acarretando em outras situações, no corpo e tal, de lesão. É, tipo, umas paradas que não era só muscular, mano, era... Foi bem complicado ali de... Não consegui treinar e tal. Você buscou ajuda ou alguém tentou se ajudar? Não, sim, mano, isso... Psicólogo, É por isso, não, assim, fui buscar ajuda e tudo, isso me ajudou bastante a me recuperar primeiro... É porque é um baque de mais, Mas primeiro eu me recuperar como pessoa, como ser humano, Sim, sim. Eu falei, mano, meu primeiro objetivo é esse, e aí eu consegui, mano, me recuperar tudo e tal, aí eu falei, não, agora só tô com a cabeça aqui, e nada vai tirar o foco. Luan, como... Como lidar com essa situação? Porque, perdão que eu me emociono, tá? Porque, como lidar com essa situação? Porque, pô, um moleque humilde pra caramba, uns amigos, que eu me vejo também, mais uma vez me vejo, né? A gente cresce em periferia e você tem vários caminhos pra você seguir, né? E quase sempre... A bola salva muito. E quase sempre o caminho mais poupável é o caminho errado. Essa é a verdade. É o caminho mais fácil, né, mano? Essa é a verdade. Esse é o caminho mais fácil. De certa forma, não, a pergunta, nesse caso, o futebol salvou você também de não ter ido por um caminho equivocado? Com certeza, mano. E o real motivo, assim, claro que foi esse meu parceiro, lá da minha quebrada, que foi lá em casa, falou, mano, você tem que voltar a jogar e tal, mas o real motivo mesmo foi por causa da minha mãe, mano, de ver ela sofrendo ali, né, mano, com algumas paradas que eu fazia e tal, que eu andava com os moleques, fazia coisa errada e tal, e aí foi por causa dela, mano, que eu falei pra ela. E, tipo assim, vendo o meu irmão, que moleque andava em casa, já envolvido já nessas coisas aí e tal, e eu sempre falando pra ele, falei, mano, vamos sair desse negócio que, mano, o baguinho da futuro e pá, falei, mano, vamos jogar bola. E, tipo assim, ele jogava, todo mundo falava que ele era melhor que eu, tá ligado, mano? Sempre tem, os caras falavam que o meu irmão também era melhor. Sempre tem, é. E aí, mano, eu falava pra ele, falei, mano, vamos tentar jogar bola, parar de dar trabalho pra mãe aí, mano, pô, achei de direto indo por isso, lá na porta de casa, lá, mano, maior vergonha, né, mano, pra uma mãe. Aí eu falei, aí eu falei, mano, eu falei, vou voltar também, esse cara já tava falando pra ele voltar, aí foi quando eu voltei, mano. E aí, só voltando naquela pergunta de voltar, tipo, como que você lida com isso? Isso, isso. É, não é fácil, mano, ainda mais a vida que a gente teve, né, mano, antes de tudo isso acontecer. E não é só isso, né, tipo, seu pessoal ali, pô, você tá perto de um parceiro, um irmão, aí você, pô, não tá bem com a família, tá passando necessidade de, pô, de saúde, alguma parada assim, todo mundo tem problema, né, mano? Sim. E aí, você se vê ali, pô, no teu trabalho, você não tá conseguindo entregar o melhor, aí já é mais uma coisa. Aí, pô, aí vem as críticas, vem as paradas. E isso vai, vai acarretando uma coisa atrás da outra, sabe, só que eu, graças a Deus, sempre tive muita cabeça, mano, desse tempo, eu agradeço tudo que eu vivia lá, de me tornar homem muito cedo, mano, então, isso eu sempre levei pra cabeça, de não me deixar levar pelas coisas que, que falam, que falam por fora, então, o meu principal foi o pessoal mesmo ali, mano, que eu precisava, não que falavam por fora, críticas, essas paradas. Você sempre lidou bem com isso? Sempre. Mesmo no teu pior momento emocional, vou nem falar profissional, o teu pior momento emocional, perder o teu amigo, irmão, o futebol não tá acontecendo, eu acho que fui até piorando, pra falar a verdade, né, porque você tava com uma situação sentimental aí, muito séria, e a imprensa batendo, a imprensa batendo, mesmo assim você conseguiu. Mesmo assim eu consegui, mano. E aí, e sempre foi assim, sempre assim, desde moleque, né, mano, que era só eu e ele. Sim. Então, aí, mano, o que que acontece? Depois disso, tipo, começou lá e tal, aí veio que eu, tipo, não tava jogando, aí já falei, mano, caramba, o que eu tenho que fazer e tal? Aí foi onde eu comecei, eu falei, mano, preciso mudar a situação. Aí foi onde eu falei, ó, preciso treinar mais, preciso me dedicar mais. Só pra situar, gente, que momento exatamente isso, porque ele faleceu, você falou final de 2020, aí 21, daí começou, é, em 21, aí eu lembro que, aí era o, era o Thiago Nunes, aí depois eu, Wagner, aí tipo, eu não tava jogando, aí terminei o final do ano jogando, que ele me tirou, aí depois, aí depois eu voltei a jogar, fui no Paulista, aí eu comecei a jogar, no começo do ano, comecei a jogar com ele, sou na Americana, fui bem, fazendo gol, tudo. Você fez aquele gol contra o São Paulo, né? Foi, é. Isso era paulista. Desnecessário isso aí. De 2020, o golaço, melhor gol do campeonato paulista, o gol mais bonito do campeonato paulista. Agora foi desnecessário. Aí o Sul-Americano fazendo gol, tudo, jogando bem, aí o Wagner... Isso foi depois de tudo que ele passou ali, né? Foi logo depois, porque foi em dezembro, aí em janeiro eu comecei a jogar, janeiro não, fevereiro ali. Então você, apesar do baque, né, você, velho, enfrentou a situação e foi embora. E aí, aí eu comecei a jogar de novo com o Wagner, tudo, aí o Wagner saiu... Mas com o Mancini tem uma parada, né? Porque o Mancini ele te tira, logo que ele chega ele te tira, mas aí você dá uma entrevista dizendo que queria jogar e tal, e pô. Eu fui sincero, eu falei, mano, não tô jogando porque o treinador não quer. Não tô jogando por opção, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas não entendem do nosso lado, acham que, tipo, ah, porque você tá recebendo salário ali, foda-se o clube e tudo. Mas, mano, quem me conhece, quem tá perto de mim, sabe que é totalmente diferente, mano. Você não pode forçar o técnico a te escalar, depende dele, né? Enquanto depender de mim, mano, pode ficar tranquilo que vai ter o melhor Luan, disposição fisicamente, psicologicamente, mano. Então, aí eu falei pra ele, aí nessa entrevista eu falei, não, só preciso de uma oportunidade, mano, só preciso jogar. Aí eu lembro que no dia, no dia que eu falei isso, foi na segunda, aí eu, acho que o Casares estava jogando, ele foi negociado, foi pro Fluminense, eu acho. O Meia Equatoriano, é o Equatoriano, aí... Batia bem na bola. Bate bem na bola. Aí eu botei pra jogar, mano. Aí no próximo dia, o Ferroviário, eu joguei, fui bem, aí não saí mais com ele, mano. Aí joguei, continuei jogando, fazendo gol, tudo. Aí depois ele caiu. Aí ele caiu depois no Clássico contra o Palmeiras. É. Uma derrota em casa. É. Aí foi o... Aí veio o Silvinho. Aí veio o Silvinho. Aí eu comecei... Eu tava jogando com o Silvinho. Aí... Me jogando... Final de 21, isso. É. Final de 21. Aí veio o Silvinho, eu tava jogando. Aí eu acho que no sétimo, sexto, sétimo jogo, assim, mais ou menos. Aí eu, no segundo tempo do jogo, eu tive... Machucou. É, eu machuquei, mano. Aí eu falei, mano, não aguento andar, mano. Aí beleza. Aí eu saí, fiz a infiltração, e aí eu fiz cinco infiltrações. Pra poder jogar. Pra poder jogar. Você falou, pô, não posso perder essa jogada. Eu tô jogando. Eu já tava sem jogar no começo como assim, né? Eu falei, mano, agora que eu tô jogando, tô bem. Vou aproveitar. Falei, não posso sair nem fudendo. Aí eu fiz a infiltração, só que não adiantava. São coisas que as pessoas não sabem. Só que aí não adiantava. Eu fiz cinco, mano. E tipo, voltava a treinar, pô, o Fábio Santos cansava de me zoar, mano. Do jeito que eu andava. Falei, mano, olha o jeito que você consegue andar, mano. Tem que parar. Tô tentando. Aí eu parava uns dez dias. A galera não... Eu falava, vou parar uma semana só. Então, beleza. Aí eu parava, voltava a treinar mesmo com dor e eu ficava nisso, mano. E aí você... Aí ia me fudendo mais ainda, porque eu não conseguia voltar sem o santo. Mas aí, Luan, são coisas que as pessoas não sabem e é legal você falar. E aí é o que a gente tá conseguindo fazer, que é mostrar esse lado, o teu lado humano, o teu lado de... Enfim, as pessoas falam... Você falou aí em algum momento, ah, os caras... Ah, a gente ganha. Óbvio, ganha por merecimento, isso é fato. Cada um ganha o que ganha por merecimento. Mas você não tava performando porque você não queria performar. Você tinha problemas, mano, como qualquer jogador pode ter. Exato. Esse problema da lesão que eu ia falar aqui, a gente vai falar da esportesbets.io daqui a pouquinho, é... Quando você machuca, você infiltra, aí você joga, aí dói, vai diminuir no treino. Eu tô falando coisas que aconteceram comigo, mano. Sim. Fisicamente, você nunca tá 100%. É isso, não consegue. Ao contrário. Claro. Você vai jogando mal, você vai ficando mal fisicamente, você vê que... Pô, Luan, tecnicamente é diferente. Então. Você tecnicamente, você é diferente, todo mundo fala isso. Só que, num futebol de hoje, físico, você tem que tá bem fisicamente. Não, se não tiver... Clinicamente, fato, mas fisicamente, você tem que tá bem pra você fazer o... É isso. Fazer o teu jogo. Aí você começa a ouvir, você começa a entender, tipo, por que que ele teve um desempenho ruim em tal jogo, numa sequência de jogos, porque fisicamente, por causa da lesão que ele tava... Enfim. Então, eu não tava conseguindo... Tava conseguindo nem correr, mano, direito. Aí foi onde... Aí eu saí, aí ficava nessa. Saí, eu voltava a treinar porque eu queria. Eu falei, mano, não, tô bem, quero voltar, posso ficar fora, mano, quero ficar fora. Mas, na verdade, você não tava bem. Não, não tava 100%. Sim. E aí eu falava assim, tentava treinar, e aí não consegui, mano, só que aí eu tava indo pros jogos ainda. Só que aí, depois disso, que eu fiquei um tempo, uns dois, três meses, assim, né, você vai e volta, treinando, com dor, treinando, aí fiz cinco infiltrações. Certo, doido. E aí, e aí eu não conseguia, mano, aí eu falei, ah, mano, tô batendo a cabeça esses três meses aqui que eu tô parado, que eu tô fazendo isso, eu falei, ah, vou ficar um, é mais fácil ficar um tempo fora. Ficar um tempo fora e voltar 100%. Isso. Aí foi o que eu fiz, aí eu fiz mais uma infiltração, aí eu joguei, tipo, fiz tudo lá, desinfiltração, aí eu voltei, depois de um mês e pouco, aí eu voltei, tava indo pro banco, só que jogava um jogo ou outro. Aí virou o ano e tal, aí 2022, aí jogava um jogo ou outro, assim. Mas já tá no bem, já. Aí já tava bem, aí já era por opção. Mas aí, mas aí é o seguinte, aí eu lembro, eu lembro dessa fase, aí, como você não tinha sequência, era difícil também você engatar um momento bom, né? Não tinha, não tinha sequência. Porque você entrava, às vezes, 40 do segundo. Tava lá, poupou o Luan, mal tocou na bola, ah, não fez nada, pô, como é que vai fazer, né? Entrando no final. E aí, aí você começou a perder espaço, né? É, daí comecei, é, daí começou, daí, nisso o Silvinho sai, e aí entra o, aí chega o Vitor, né? Vitor Pereira. Aí. Vitor Pereira. Aí com ele eu não joguei nem um minuto. Não passou nem na frente, quadro CT, né? O Vitor Pereira, bom, o Vitor Pereira tem uma resenha, a gente vai fazer o recado aí. O Vitor Pereira tem, a gente tem de esportes. É, mas tem um recado interessante do Vitor Pereira depois, tem uma resenha interessante, porque o Vitor Pereira já tinha tentado contratar o Luan outras vezes. Ele vai contar essa história depois. Vamos lá, vamos falar da esportesbet.io? E mais uma aguinha, por favor, para o nosso convidado. Ô, o Vitor Pereira, eu comecei aí já. Vitor Pereira, cara, todo mundo falou mal do Luan, eu não preciso nem mais falar, não. Esse aí eu não vou nem falar. Assiste o Guedes falando isso. Guedes, Juliano, Fagner. Você está louco, velho. esportesbet.io, a nossa patrocinadora master, chegou o seu momento. esportesbet.io, aqui dá mais green, vem para a YOL. Nossa patrocinadora master, super especial da YOL. Super especial da YOL. Que isso, moleque, condição especial no confronto entre São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Vamos turbinar as odds originais de 2,87 para 4,50 para o São Paulo derrotar o Verdão Chico Garcia. É, Copa do Brasil, jogo no Morumbi, quarta-feira, São Paulo e Palmeiras. Aí é o seguinte, você está confiante na vitória do Tricolor? Olha essa super especial da YOL. A odds, que era de 2,87, ela pulou para 4,50. De 2,87 para 4,50, com aposta máxima de 10 reais. Então, se você botar 10 reais, você pode tirar 45. Se você estiver confiante aí na vitória do Tricolor, mais informações você tem no site da YOL. Que upgrade, hein? Super especial da YOL. De 2,87, 4,50 para a vitória do Tricolor. Não é pagando mais para o Tricolor, porque, teoricamente, o Tricolor não é o favorito. É, porque o Palmeiras, é isso que acontece. Mas aí, olha o que a YOL está fazendo, né? Não é o favorito, tem uma odds até interessante e ela está aumentando, está quase dobrando essa odds. Então, se você acha que o Tricolor, que vai jogar em casa, tem chance de vencer o Palmeiras, vai nessa. É, Sportbet, lembrando que a aposta máxima é de 10 reais, como disse o Chico Garcia aqui, beleza? Beleza? Mais informações, vocês têm aí, ó, no site da Sportbet.io. Alô, Sportbet.io! Ha! Nossa patrocinadora da massa, do podcast dele, o senhor com o Chico Garcia. Deu green! Sportbet.io, aqui dá mais green, vem pra YOL. Não, eu estou rindo, gente, por causa do... Esse nome, Vitor Pereira, meu... Ele não pode passar na frente lá no Parque São Jorge. Irmão, ele saiu fora, mano, todo mundo... Rasgou. Rasgou. E olha que os caras quase ganharam, hein? Nossa, aí eu... Ficou uma bola na trave e foi campeão. Não, aí eu dei risada, Lua, que você falou assim, não, eu nem preciso falar mais nada. Já falaram tudo. Os caras já falaram. Mas aí, quando ele chega, não tem uma resenha entre vocês? Quando ele chega, tipo, ah, vamos te utilizar, não, não sei o quê. Não, o auxiliar dele lá, o Luiz, que é o Cabeça Branca. Ah, tá. Que é o que dizem que é o cunhado, né? É o cunhado dele. É o cunhado dele, tá. Mano. Luiz Miguel, Luiz Miguel. Toda hora ele vinha, mano, falou, mano, pô, você joga muito, mano. Não é que eu queria te levar já há muito tempo, não sei o que tem, mano. Não, vai te utilizar, não sei o que tem. Não, pra fora, não tinha o que eles estavam lá fora antes. Então, eles já tinham tentado... Não, eles já tinham tentado duas vezes me levar. O Vitor Pereira e a comissão técnica dele, onde ele tava lá fora. É, onde ele tava, só que... Já tinha tentado te contratar duas vezes quando você tava no Grêmio. Duas vezes quando eu tava no Grêmio. Só que aí... Só que aquele negócio do empresário de gente boa lá no... Só que aquele empresário de gente boa lá no... Pô, mas aí, então, o que você tá falando... Não, aí eu não soube. Isso, isso, isso. Eu não soube da proposta que chegou. Tipo, eu não sabia. Mas se ele já quis te contratar antes, quando eles chegam no Corinthians... Pelo menos 10 minutos, né? Então, a tendência era te usar, né? E aí, por que que não... Pelo menos 10 minutos. Não joguei nada. Mas por quê? E ele falava, tipo, ele falava pra mim, o auxiliar dele falava pra mim. E, tipo, aí eu falei, mano, todo mundo tem a oportunidade de jogar com ele. Porque ele veio pra cá, não conhecia, eu acho que muita gente. Sim. E tá conhecendo, mano, então, na minha cabeça... Te deu esperança? Hã? Te deu esperança a troca de treinador? Hã? Porque você não vinha jogando. Eu não vinha jogando, né? Troca o treinador e você fala, pô, agora... Tipo, um treinador de fora, ele vai ver o... Vai ver no dia a dia aqui, mano. Vai dar oportunidade pra quem tiver melhor. E aí, começou... Começou a passar os dias e tudo, os jogos. E você bem? Eu indo bem, indo pro jogo. Só que não entrava, mano. E aí, eu não entendia, porque, tipo... Indo pros jogos, treinando bem. Aí... Cara, aí tem uma coletiva que ele te rasgou. Agora eu tô lembrando. Ele rasgou? É. Tem uma coletiva que ele foi... Ele era muito perguntado. Tô, pô, cadê o Luan? Por que o Luan não entra, não sei o quê? Ah, lembrei. Aí tem uma que ele falou... Tem uma que ele falou, é, mas o Luan precisa se ajudar. Não sei o quê. Eu lembrei dessa resenha. O Luan precisa... O treino é que vai dizer o jogo e tal. Ele não tá... Se ele não treinar bem, ele não vai pro jogo e tal. E aí... E aí, eu falei assim, não. Então, beleza, então, né? Fui lá na... Na fisiologia lá. E comecei a buscar os treinos da semana. Falei... Eu perguntei para os caras. Eu falei, mano, deixa eu ver os treinos da semana aí. Comparar com o do time, né? Porque tem GPS. Eu falei, mano, todo jogo eu sou dos três que mais correm. No treino. Aí eu falei assim, então, pelo que eu... Não é porque eu tô correndo. E aí, tipo assim, no nível... Pô, com todo respeito. Eu via que eu não ficava pra trás, mano. De ninguém, sabe? Tipo... Sim. Tava no mesmo nível ali. Pô, treinamento, todo mundo jogando, tipo, fisicamente bem. Pô, nos treinos eu treinava bem. Sim. E aí eu não entendi o porquê. Eu lembrei de... Aí ele falou que, ah, porque eu não... Tipo, ah, porque eu não corri. Eu falei, então, beleza. Tá aqui. Vou puxar os negócios. Aí ele teve um dia que eu fui... Fui batendo a sala. Eu falei, com ele, mano. Ah, você falou com ele. Aí teve uma... Teve uma proposta do... Que aí o Paulo, tipo, o Cid tinha comprado Bahia. E aí os caras queriam me levar. Tipo... Pro Bahia. É, que ia ser eu fazer um projeto no Bahia e tal. Sim. E aí, tipo, pô, de salário e tudo. Ia ser o... Tipo assim, o nome do cara. Não tava jogando aqui. Sim. E aí eu falei assim. Falei, não, mano. Não quero, mano. Eu quero fazer dar certo aqui, mano. Não é possível, mano. Ah, tá. Você não teve o interesse do Bahia. É, teve. E você falou, não, quero ir pro Bahia porque eu quero... Eu quero fazer dar certo aqui, mano. É. Aí, nisso, eu fui na sala dele. Fui trocar ideia com ele. Falei, professor, é o seguinte, mano. Tem uma proposta ali e tal pra gente sair fora. Mas eu quero... Quero ficar aqui, mano. Você não me utilizou agora, mas... Tô falando pra você. Me dá uma oportunidade de jogar... 20 minutos aí que seja, mano. E aí, depois é com você. Mas me dá a oportunidade, pelo menos, de jogar, mano. Você tá vendo que eu tô treinando bem. Os números tá lá, não tô deixando de correr menos que ninguém. E aí, só não entendo por que você não deu a oportunidade, mano. Só quero a oportunidade de jogar 20 minutos. Depois faz o que você quiser, mano. E aí, ele falou o quê? Aí, ele me enrolou lá. Falou, contou a história triste lá. Não, mas tá bom, vou usar e tal. E tchau. E tchau. Eu lembrei de uma outra parte da entrevista que ele diz assim... É, o Luan... Aí, tinha vezes que eu queria relacionar ele e ele acusava uma dor. Aí, ah, ele acusava que não podia jogar e tal. Porque eu não queria ir pro jogo. E aí, eu não sei se você lembra dessa entrevista. Cara, nesse momento, a torcida inteira... Pô, o treinador quer relacionar o jogador. O jogador não tá querendo, entendeu? Foi uma outra história. É, daí ele falou isso de mim, que eu não queria ir e tal. Só que foi a época que, pô, eu não tava jogando, mano. Eu não queria falar com ninguém, sabe, mano? Eu falei, não, eu vou segurar, eu não quero falar nada. E aí, foi onde ele começou a dar as entrevistas e falar, mano. Não falar com ninguém, você fala com a imprensa. É, com a imprensa, eu não queria dar entrevista e tal. Você não fala nada, tá ligado? Sim, entendi, entendi. Aí, ele, pô, começou a falar isso. Mas isso não foi ruim, Luan? Porque ficou só a versão dele, né? Aí ficou tudo nas minhas costas. Que eu não queria ir pro jogo, que eu não queria fazer isso e aquilo. Só que ele, às vezes que eu ia pro jogo, ele não me colocava. Aí, depois que eu falei com ele, que tinha interesse de fora e tal. Aí, tipo, tinha jogo que ele levava, tinha jogo que não. Tinha jogo que ele levava, não. Aí, os que ele não levava, ele usou isso de argumento, tá ligado? Mas pra falar que eu não queria ir pro jogo, que eu não queria. Ah, ele já, provavelmente, ele já ouvia a cobrança da imprensa, do torcedor e tal. E aí, ele já, de repente, usou isso. Você se arrependeu de não ter ido pro Bahia nessa época e tal? Ou não? Não. Você tinha que ter ficado mesmo. Não, eu achei que era o que eu queria. Era o que eu quero. Na época, eu queria ficar e... Daqui a pouco a gente volta a falar do Corinthians, mas e a tua ida pro Santos? Como é que desenrolou essa situação da tua ida pro Santos? Porque não foi, desculpa, Dêma, não foi só o Santos, né? O Santos chega ali e aí acontece, mas teve o Bahia, eu lembro de alguma coisa de Goiás. Vários clubes procuraram nessa fatia, né? De, ah, a gente paga a metade aqui e tudo mais e tal. Mas você queria o Corinthians, né, mano? Você tinha na tua cabeça que você queria dar certo no Corinthians, é isso? E aí, eu vi que... Falei, mano, não vou jogar nem 20 minutos aqui, mano. E eu preciso jogar, mano. Quando vem o Santos, aí você pensa... Aí eu falei assim, ah, vou ir pro Santos. Aí eu... Até que o Lisca tá lá, ela falou, não, pode vir que eu vou botar, você pode jogar e tal, não sei o que tem. Grande Lisca. Aí eu falei assim, não, então eu vou, mano. Era só até dezembro. Era curto, né? É, e aí eu cheguei lá e tava um tempo sem jogar também, né, mano? Aí eu fiquei uns... Não, eu fiquei uns três jogos no banco e entrando. Mas entrando bem, aí tipo, a gente começou e começou e bem e tal. Aí o Lisca tinha acabado de chegar também, tava colocando o trabalho dele. Aí logo depois ele sai. O Lisca ficou um tempinho curto, né? É, daí já saiu. Foi pro Amazonas, foi pro América. Aí voltou, aí entrou o treinador que era da base. Aí ele, tipo, como eu, se os caras sabiam que eu ia ficar até dezembro só, aí eu continuei jogando. Aí, tipo, os caras falaram, ah, no meu ver, assim, que eles, ah, dá prioridade pro moleque da base. Que tava subindo ali e aí começou a colocar os moleque da base. Que até é uma cultura deles, né? É, e aí começou a colocar os moleque da base. Aí depois, uns três, quatro jogos, perdeu. Patou, perdeu ali. Aí eu voltei, aí terminei jogando. Só que nisso, como era um jogo por semana só. Porque o Santos só tava no Brasileiro. Então era jogo só no final de semana. Então foram poucos jogos, assim. Lá, né? É, não foram muitos jogos. E aí fica essa imagem de que também não deu certo, né? No Santos. E aí não houve nenhuma... Não, mas os jogos que eu joguei de título lá, tipo, a gente foi bem, mano. Tipo, a gente não deixou... Tava brigando lá embaixo, no meio, pra baixo da tabela. Só que os jogos que eu joguei lá depois, a gente foi bem. E lá você não teve nenhum problema de lesão nem nada, né? Não, teve nada. Não, não é questão de... De opção e... Tá. É importante deixar isso claro, é. Não ia brigar por título. Entendi. Na situação que tava e tudo. Aí você falava, tipo, dar preferência pra... O Santos tá vivendo uma fase de bastante dificuldade. Você sentiu isso lá também, no período que você teve lá, dessa... Enfim, problema que o Santos tá vivendo, de pressão e tudo mais? Como é que foi? Não, cara, até que quando a gente tava lá, a gente tava ganhando alguns jogos. Tava nisso... Não tava brigando por título, mas... Tinha um pouquinho da pressão também, de não... O Santos não tá brigando por título já há um tempo, já não tava... Não tava indo bem, tava brigando ali embaixo, então... Essa pressão é natural, né? Tipo, do... Não houve resenha pra continuar lá? Hã? Não houve resenha pra continuar no Santos? Não, que já tava... Já tava bem certo de voltar pra cá. De voltar. Quando você volta do Santos, você já volta treinando separado? Já. Ah, então você tá... É, já tava... Você tá desde o início do ano treinando separado. Entendi, entendi. Então, eu ia... Eu queria falar com ele um pouquinho de seleção, que essa criança já foi pra seleção. Só isso. É a Olímpica. É a Olímpica. Só a gente vai falar um pouquinho também de... Medalhinha. Falar um pouquinho também de seleção, porque seleção é seleção. Agora, pra mim, a pior situação que um clube pode fazer, independentemente, eu não quero não sou advogado nem do Lohan, nem advogado do Corinthians. Eu vou dar uma opinião como comunicador e como um ex-jogador. A pior coisa que um clube pode fazer com um atleta, com um produto do clube, é fazer o que estão fazendo com o Lohan. Não tô falando aqui de desempenho. Porque o Lohan é super consciente de que ele não performou com o Corinthians como a forma que você gostaria de performar. Isso é fato. Ponto. Mas, quando você põe um jogador do nível do Lohan, independentemente da performance, treinar separado, você tá desvalorizando um produto que é do clube. Patrimônio, né? Bom, patrimônio é do clube, irmão. Você quer vender o Lohan? Você quer emprestar o Lohan? O Lohan tem que estar, no mínimo, tem que estar treinando com o grupo, cara. Faz parte, treina com o grupo, tá ali com o grupo. Aí, é a opção do treinador de colocá-lo ou não. É a opção do treinador... Isso é opinião minha. Opinião minha. Só isso que eu queria falar. Você tem alguma coisa pra falar, pai? Deixei que cano. Não, como é que você lida com isso, treinar separado todo esse tempo? Isso é cruel, velho. Isso aí, eu acho que é a pior coisa pra um jogador, mano. Pelo amor de Deus. Ainda mais nessa situação que eu tô de... Que muitos pensam, né, mano? Que tá ali treinando, tá recebendo, tá tudo certo, tá de férias. Mano, situação é completamente diferente, mano. A tua rotina tá como agora, Lohan? Igual eu falei, mano. A tua rotina. Eu treino no clube de manhã e à tarde eu treino na academia por fora, de performance. Aí, mano... Mas aí você treina sempre separado do grupo, é isso? Sempre separado. No horário alternativo do grupo, né? O grupo treina à tarde e até de manhã. Mas você treina com outros jogadores ou você treina sozinho? Tem só mais um. Reginaldo, que veio de empréstimo agora e tá treinando comigo, mas só eu e ele. O Coringão tá de orientação. E aí a gente treina no horário alternativo, tá ligado, mano? E aí, tipo, treino de manhã lá no clube e à tarde eu vou fazer a performance. Não tem uma possibilidade até o fim do teu contrato de você voltar a treinar com o grupo, você acha? Não sei, mano. Sinceramente. Pelo que eu... E até então eu fui trocar ideia com... Quando o Wanderlei chegou também, eu fui trocar ideia com ele. O povo fechou. Como é que foi trocar ideia com o povo fechou? Fala aí. Muita ideia não, mano. Falei, mano, só joguei o papo reto pra ele. Eu falei, professor, não preciso contar a história triste aqui, não. Você sabe da minha situação aí do jeito que tá. A única coisa que eu peço pra você é você botar pra treinar com o grupo e me dar uma oportunidade, mano. Você foi de novo pedir chance. Só falei pra ele. Eu falei, mano, a situação aqui, mano, tá acabando comigo, mano. É, tá foda, mano. Tá foda. Falei, mano, só deixa eu treinar com os caras, mano. Aí você vai ver, mano. Se ele quiser utilizar, aí é com você. Mas deixa eu treinar com o grupo que eu me garanto, mano. É isso. É isso que eu falei, mano. E até então, pra mim falar isso, tipo, ter trocado ideia com ele, mano, é que eu tô sempre sendo preparado, mano. E tipo... Com vontade de jogar, né, mano. Com vontade de jogar. Absurda, mano. E preparado, né? Fisicamente, psicologicamente, tá ligado, mano? E ele não deu nenhuma perspectiva pra você? Com vontade de jogar, né, mano? Pô, muita, mano. Tá maluco? É da hora, né? É da hora demais, mano. E ainda mais aqui, né? É da hora, né, mano? Tá louco, né? E aí troquei ideia com ele, mano. Aí ele falou, não, primeiro, tô conversando com você agora, primeira vez e tal. Você tem que... Pô, você tem que querer, né, mano? Sim. Falei, então, coloca eu pra treinar com os caras que você vai ver, então. Se eu quero ou não, se eu tô preparado ou não. Tipo, desde o começo do ano que eu comecei a treinar separado, eu já busquei isso por fora. Tipo, falei, mano, dependente de qualquer coisa, eu vou estar preparado pra qualquer momento. E aí já treinando dois períodos, desde o começo do ano, fazendo por fora, em todas as partes, todas as áreas. Então, pra mim, eu tô bem, mano. Aí eu falei pra ele, isso você pode ficar tranquilo. Falei, a questão é agora já no meu ver, que já não depende mais de mim. Sim, sim. Aí depende dos caras, também não tem como. Ah, depende de você, querer e tal. Tipo, ah, beleza, se eu mostrar que eu tô bem, treinando bem, fazendo as paradas e o treinador não falar, vou voltar pra jogar, a diretoria não querer, então. Tem algum problema com a diretoria do Corinthians? Você trocou alguma ideia com a diretoria do Corinthians nesse sentido, tão transparente quanto você falou com o Vitor, por exemplo? Agora, nesse caso, você tá falando com o Anderley, com o Alessandro, com ninguém? Esse ano, não. E o Duílio também, mano. O Duílio foi um cara, pelo menos até ano passado, que eu troquei ideia com ele, cheguei a trocar ideia com ele, um cara transparente, me ajudou também na ida pro Santos, que, tipo, viu que o Vitor já não, ele falou, não, mano, vou te ajudar e tal. Isso foi foda também. Mas, depois que eu voltei, não tive nenhuma resenha com os caras, assim, de, com a diretoria, né, de poder voltar ou não e tal. Você tem contrato até quando, com o Conegão? Até dezembro. Dezembro agora? Então, já pode assinar pré-contrato daqui a pouquinho. É, mas... Tem alguma situação acontecendo ou não? Olha o jornalista agora. Tem alguma coisa acontecendo ou não? Não. De time ou alguma coisa? É que eu falei, mano, deixa essa questão pro Paulo, ele desenrola lá, falo pra ele me trazer a hora que tiver algo de concreto mesmo. Sim. Então, por enquanto, eu não sei de nada. Tá. Renato Gaúcho com o Grêmio, voltar pra lá, ser feliz de novo. Porque o Chico fala assim, você nunca volte aonde você foi feliz. Você não fala isso, Chico? Depende, né? Pra ídolo tem exceção. É um... Vai lá e chega lá, irmão, você não tá ligado. Mas agora é sério, até por respeito ao Corinthians, um time que você tem contrato. Mas assim, a ideia que você tem, futura, de de repente encerrar uma carreira que falta muito tempo pra você ainda, seria no Grêmio? Claro. É, né? Porque onde você foi... Eu acho que não precisa nem encerrar, né, cara? Acho que não precisa nem encerrar. Onde eu fiz minha vida. Talvez ali pra você resgatar um momento bom. Tem um carinho muito grande pelo Grêmio, né? Tem uma gratidão também por tudo que ele me deu. Então, sem dúvida nenhuma. Assim como quando eu tava lá no Grêmio, eu falei que o único time que eu iria era o Corinthians. Sim. O último time que eu tinha vontade de jogar. E hoje, o Grêmio é o time que eu... É o único que eu tenho, tirando o Corinthians, vontade de jogar. De repente é lá que vai resgatar o teu... Quem sabe. A tua carreira, irmão. Quem sabe. Porque, mano, talento você tem demais. Vamos falar um pouquinho de... O Júnior Moraes passou por uma situação... É diferente, né? Do Júnior Moraes. É, não. Mas o Júnior teve problemas também que fizeram com que ele não conseguisse performar. O pessoal não sabia, né? Não sabia. E ele contou aqui. A galera não sabia. Problema alérgico e tudo mais. Tava treinando separado. Não tava sendo utilizado. É, então... Ele mostrou fotos aqui pra gente. Tinha umas fotos dele e... Caralho, mano. Inchava tudo, né? Ele falou que do nada. Às vezes ele tava almoçando e o rosto dele começava a inchar, mano. Do nada. Aliás, essa resenha, né? Você falou do Cássio antes, né? Que você viu ele jogar e tal. Eu lembro de um gol que você faz, eu acho que contra o Fortaleza, talvez. Que o Cássio sai lá de trás, mano. Vai lá te abraçar e tal. Da hora isso aí. Foi contra o Fortaleza. Foi contra o Fortaleza, né? Golaço, né? Sem pulo, assim, fora da área. E eu lembro... Bem parecido até com o gol contra o São Paulo. Bem parecido, assim, né? Pega de primeiro. E aí, mesmo quando você tava num momento, assim, não tão bom, não jogando e tal, eu vi algumas fotos, acho que em cultos, reunidos e tal, e ser presente, cara. Então, você criou uma amizade com eles também, né? Você criou uma parceria com eles ali. Mas isso, isso desde sempre, mano. De ter Deus na minha vida, isso aí nunca mudou. Sempre que tiver a oportunidade de poder estar no culto lá dos moleques, que toda vez eu ia, de poder ir na igreja também. Isso aí é meu momento com Deus, mano. E Deus é tudo na minha vida. Até por tudo que aconteceu, né? Da forma que aconteceu. Tinha tudo pra não virar. Fiz de tudo. Legal. Mas assim, então... Acho que ele botou a mão lá e falou, não, vai dar certo. Vai ajudar a sua família aí. Vai ser feliz. Então, sou muito grato a Deus. E toda oportunidade que tiver, vou exaltar aí, agradecer a Deus. Antes da gente entrar em seleção, ainda no Corinthians... Eu tenho uma perguntinha que pensei que agora é da hora. Uma perguntinha é da hora, né? Você diria... Vocês vão ver o bagulho. A perguntinha é da hora. Você diria que hoje você está focado, preparado, pronto. Se o Vanderlei te chamasse... Ô, Luan, amanhã vamos treinar com o grupo aí que tem jogo no final de semana. Ele vai te chamar e falar assim, ô, Luan, sem história triste, hein, mano? É, mano, sem história triste, bora não. Porque aí eu vou entrar na outra parada, vou entrar na outra parada. Para muitos torcedores, se é o cara da balada, se é o cara da noite, se é o cara que curte não sei o quê e tal. É só... Que também é da hora. Não, eu sei, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Não tem problema. A partir do momento que eu voltei, que eu vi que eu estava treinando essa parada, eu falei, mano... Então, se depende de mim, eu preciso... É isso. Se depende de mim, então beleza. Então, eu vou fazer a minha parte, mano. Então, é isso que está acontecendo. A minha parte eu estou fazendo, de estar bem, estar preparado, psicologicamente, fisicamente. Então, eu falo, se precisar amanhã também, estou pronto para botar... É isso. Eu acho que o ponto principal é isso, é você ter entendido que é você, depende de você. Mas tem um limite, né? Tem um limite, mas a minha parte eu fiz. A minha parte eu estou fazendo. A partir dali, depende dos caras também, né? Minha consciência está tranquila. Eu não lembro de nenhum posicionamento polêmico do Luan em relação ao Corinthians. Ele é mal reservado. A gente já ouviu de tudo, da imprensa, a cobrança do torcedor, que aí é normal. O torcedor quer ver o resultado, né? O torcedor, às vezes, não se preocupa muito se o clube está pagando, se o clube não está pagando. Se o cara está indo para a noite, o time está ganhando, está tudo lindo. Se o cara está indo para a noite, o time perdendo, você está... Isso. O torcedor, a gente tem que ter o respeito, óbvio, mas o torcedor é sempre assim. O Ganso, é a pergunta que eu vou te fazer. O Ganso viveu um momento também de baixa, durante muito tempo. A conversa era, puta, o Ganso joga muito, puta, o Ganso tem um talento, puxa, o Ganso não sei o quê, e tal, tal, tal. Por que que não sei o quê? Quando você ouve ou ouvia isso do Ganso e vê o Ganso jogando hoje bola e sendo elogiado por todos nós, o que que passa pela tua cabeça? Puta, eu falei, você é da hora, sabe? Tipo, posso retomar também? Porque o Ganso tem um... Acho que cabe essa comparação, entendeu? E você tem tempo ainda, né, Luan? E nível de talento. Não, e ele tem tempo ainda, né? Tem, mas sei lá. São cinco, quatro horas agora também. Não, com certeza, mano. E ainda mais de ver a qualidade do Ganso, né, mano? Então, eu não conheço pessoalmente, não tenho amizade, mas... Gente boa igual a você. Sabia que, mano, era algum momento, tá ligado, mano? Sim. Algum momento que ele tava passando ali, não sei o que que é, mas... Sabia que... Eu tinha certeza que, pelo talento dele, pelo que ele é, que ele representa, né? Acho que tinha certeza que ia dar a volta por cima em algum momento, mano. Então, sempre... Então, isso, claro, acho que cabe como espelho. De, pô, de estar bem e tal, ter alcançado várias coisas e depois estar num momento não tão bom. E depois voltar a jogar bem, voltar... Então, acredito que... Como comigo tá acontecendo agora, né? De uma oportunidade, talvez, sim, né? Que com ele também, ele tava bem treinando, mas teve quem falou assim, não, vou te dar a chance, vou te dar a oportunidade de voltar pra jogar. Boa. Então, acredito que seja mais isso, né, mano? Então, ó... O Chico fala uma coisa que ele inventou. Ele inventou, ele falou assim, o futebol é como uma roda gigante, o Chico inventou essa parada, tá ligado? Não foi eu que falei isso aí. Não foi eu que falei isso aí. Tudo foi com você, Clube? Ah, óbvio que não. Uma hora por baixo, uma hora... Tá ligado? Bom, vamos... Roda gigante é legal. Ô, Luan, deixa eu te falar uma parada. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que você alcançou um nível mais alto no clube, no Grêmio, que a gente já falou aqui, e aí você recebe uma convocação pra seleção, como é que tá representando a seleção brasileira? É que eu não tive essa experiência. Você não sabe, né? É trouxa. Não sabe, né? Fala um pouquinho desse sentimento, cara, de estar com a seleção que deve ser algo, né? Eu não sei, me explica. Eu não consigo. Você quebrou, moleque. Eu não tô ligado, Luan. Só a besteirinha que atrás. Não tá ligado, né? Só a besteirinha que atrás. Não vem com o estoratista, hein, mano? Pega aí, pega aí, pega aí, Chegou. Só pra sentir o peso da criança. Posso pegar? Tô sem luvinha. Cadê a luvinha branca, irmão? Cadê? Essa aqui, pô? Aí, Luan. Coisa linda. Segura essa besteirinha pra você ver o peso da criança. Não, sério, tenta segurar. A luvinha branca pro Luan aí, Chegou. Ah, tá. Tá vendo? Olha o peso disso, Chegou. Que isso? Isso aí é pra poucos. É. Fiz a seleção brasileira. Um garoto lá. Todas as dificuldades e tudo mais. Puta, você foi jogando, tirando onda, não queria não sei o quê. De repente sou profissional, de repente tô no Grêmio. De repente eu tô jogando na seleção brasileira, medalha olímpica e tudo mais. Caramba. Que é pra poucos também, tá? Foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu não tinha. Essa aí ninguém tinha. Foi a primeira. Mano, sensação indescritível, Marcelo. Teve nem... Demorou muito ainda pra ficha cair de... De tá representando o seu país da forma que foi, né, mano? No Maracanã. Contra a Alemanha ainda, tipo... Depois daquele resultado, mas... Aliás, teve um jogo em Itaquera, que você joga pela seleção, que você mete uma caixa do meio da rua. Não sei se você lembra, né? Brasil e Colômbia. É. Então... E você não começou titular, né? Não, comecei. A Olimpíada, eu quero dizer. Ah, Olimpíadas, não. E aí depois você vai entrando no time e não sai mais, né, cara? Os dois primeiros jogos, não. Não, eu entrei no jogo. Aí o terceiro já... E aí depois foi embora. Você terminou como titular. Ali foi, porra... Não, ali, mas também... O ataque que tava ali também... Pelo amor de Deus, ali ficava fácil. Ali... Neymarzinho. Neymar, Gabriel, Jesus, Gabigol. É, é. Mas... Cara, que time massa, hein, mano? Que geração, né? Não, time... O Everton no gol. O Everton no gol. Mas pra mim, um dos que fazia o time jogar ali mesmo era o Renato. Pra mim foi um dos caras mais fodas que eu joguei junto. O Renato é embaçado demais. O Renato é diferente, mano. E ainda no jeito de jogar, né, mano? De pensar, do toque curto ali. É outra parada. É diferente, mano. É, que ele foi um dos poucos, acima dos 23 anos, né? Que foi convocado pra essa seleção. E aí ele... Ele, Neymar e o Everton. Ele... E aí... Não, porque jogava no Neymar lá, nos caras, esquece, né? Esquece. Só jogava a bola nele e corria para. Você falou do Renato Augusto aí, você tá convivendo com ele lá, agora menos, por causa dessa questão de treinar separado. Ele troca uma ideia com você em relação a isso, de tentar resgatar também o seu melhor? Não, a gente... Porque ele tem um sentimento... Eu nunca conversei com ele, assim, pessoalmente. Ele deve ter um cara... Ele deve ser uma inteligência diferente, não só em campo, mas também fora, né, Luan? Ele é muito foda, mano. E é um cara que eu escuto muito, assim, né, mano? Só que por essa questão agora, a gente acaba não se encontrando, mano. Acaba não tendo esse tempo aí. Paulinho também, essa galera. De trocar ideia também. E aí... Só que... Mano, ele... Queria ter oportunidade de ter jogado aqui no Corinthians Coelho, assim. De ter jogado mais. Tipo, eu lembro que uma vez que eu entrei com ele, eu entrei no lugar dele, sabe? Tipo, mas de jogar junto, eu não te lembro. Vocês não conseguiram jogar junto? Aqui não. Poxa, que pena. Da seleção ali de 16, você também começa a frequentar... Ou pelo menos, eu acho que tem uma convocação para dois jogos da principal, né? E até pelo teu ano de 17, tinha uma expectativa de que você pudesse para a Copa em 18. Como é que foi não ir? Como é que foi... Você nutriu essa expectativa de, pô, cara, vou, de repente, chegar numa Copa do Mundo, campeão olímpico, essa geração toda chegando, né? É, a gente estava... Fiquei naquela pré-lista, né? Dos 30. Então. É... Até do Grêmio estava eu, o Arthur e o Maicon, acho. Maicon, é. E tinha muita esperança, né? De poder ir. Tinha ido umas horas nas eliminatórias e tudo. E tinha esperança, assim, de poder ir, de jogar uma Copa do Mundo, de poder participar. Mas não é legal, não, Luan. É legal, não, né? Mas... É meio... É meio... Mas o fato de não ter ido, né? Deu uma bagunçada ou você... Não, não, não. Ah, ok, ok. Não, eu respeitei. A concorrência é grande e tal, né? Muito, e respeitado isso é um treinador. Ele vai levar quem ele acha que tem que levar e tá tudo certo. Você tá percebendo, assim, é... Cara, que legal. Ele é muito tranquilo, né? Não, além dele ser muito tranquilo, tá sendo uma conversa, um bate-papo bem... Legal. Bem leve, bem tranquilo, tá bem assessorado. Tá bem brifado. Não, não, é sério. Eu falei aqui no começo do podcast, só pra gente ir mais pra parte final, né? Do nosso podcast. Mas eu tava... A ideia desse podcast de trazer um pouquinho o lado humano... Você me... Acho que é a primeira vez que a gente conversa sobre vida e sobre carreira, né? Com você. É a primeira vez. Eu não lembro de uma outra entrevista sua falando também, assim, tão abertamente, tão tranquilo. E olha que é um momento extremamente delicado. Aí eu trago... Eu gosto nesses... Aqui no podcast, lá no Jogo Aberto eu faço menos, até pela dinâmica do programa e tal. Mas às vezes eu gosto de trazer um pouco do que eu vivi também e o jogador muitas vezes se sente muito sozinho, né? Porque quando você contou a história lá, por exemplo, do empresário, pô, não é o empresário que entra em campo. É você que vai entrar em campo, é você que vai ser vaiado, é você que vai ser aplaudido e assim por diante. E aí quando eu ouço você falando, cara, eu treino lá de manhã, os caras treinam à tarde, mas depois eu vou lá e treino à tarde, complemento fora e tal. Me parece, Ló, e aí você pode falar melhor do que eu, do que o Chico, de quem está ouvindo a gente e vendo a gente nas plataformas, é que você está disposto a dar a volta por cima. Que já deu a fase que você passou. Deu? Já sofri demais, agora eu preciso resgatar isso. Pelo que eu tenho entendido nessa nossa conversa aqui. É isso, né? É isso, com certeza. Mano, hoje a minha maior vontade é poder voltar a jogar, mano. É só isso, tipo, não tem outra resenha, não tem nada, mano. É só poder voltar a jogar mesmo. Poder voltar essa felicidade, né, de jogar bola, que é tomar aquilo que nós sabíamos fazer, né, mano. Certo. Então, tipo, não tem outra coisa. Além disso, mano, se a gente não está jogando, não está feliz, nada anda, mano. Então, é só... Mas eu sabia, né, que a minha parte eu tinha que fazer, então... Então, é isso, estou fazendo a minha parte, mano. E uma hora vai mudar, mano. Não tem jeito. Porque às vezes o torcedor acha que o jogador está recebendo e tal, e que ele está feliz. Não tem o que tanto faz como tanto fez, se o cara está treinando aqui, se ele está jogando, se ele não está jogando. E o que ele está mostrando aqui é que ele não está feliz com essa situação. É isso, né? Que ele não está... Ele queria estar jogando e que ele não está conseguindo. Tem uma parte que, enfim, não dependeu dele, mas tem uma lesão, tem uma questão ali que atrapalhou. E tem a outra, cara, que depende da escolha do técnico, da diretoria, enfim. Ele tem contrato, ele quer jogar e não estão relacionando ele, entendeu? Eu acho que isso tem que ficar claro. Eu acho que o primeiro, assim, se é no Corinthians ou em qualquer outro lugar, o primeiro passo é, cara, nesse caso do Corinthians que tem que contratar até dezembro, integrar. Botar para treinar com os caras. É claro. Porque, assim, está muito claro que o Luan é um cara de grupo, que é um cara tranquilo, que não é um cara que vai estar lá no grupo falando mal do Vanderlei do Xambuco, falando mal de um presidente, falando mal de um diretor. Pelo menos não tem esse perfil. E eu, assim, conheço muita gente que conhece o Luan, assim, sempre todo mundo falando super bem. E eu acredito que internamente, em relação a comportamento, as pessoas devem falar bem também de você. Isso é fato. Você falou do Duílio em determinado momento. Eu já vi várias entrevistas do Duílio super ponderadas em relação ao Luan, dizendo assim, a gente está preocupado com o ser humano ali. Eu acho isso extremamente importante. Então, aí fica aqui o recado, né? De que se o Duílio quer ajudar o jogador, se ele quer recuperar o jogador, não é treinando separado, né? Não é. Ô, Alessandro, começa colocando o cara para treinar com o grupo. Só isso, mano. Deixa lá e depois vocês resolvem o que vocês vão fazer com o cara. O Vanderlei do Xambuco. Deixa o... Você, Vanderlei do Xambuco. Né? Você que gosta do jogador mais experiente, jogador que tem talento, fazer essa mescla. Dá oportunidade, né? Só deixa o cara treinar, mano. Dá oportunidade, pô. Depois, o projeto, né? O professor, né? É, pô. Ô, Luan, você está ligado que... Ô, Jones. Quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Quer trocar mais uma ideia? Depois, depois. É, porque, mano... Pô, coloca o fone aí, garoto. Garoto. Coloca o fone aí, Juvena. Juvena. Você liga nas ideias, pai. Aqui não é um bagulho de história triste, não, João. Vai, Jones. Oi, boa tarde, Luan. Tô passando aqui pra falar pra você. A gente teve várias oportunidades, né? Mas, assim... Tô falando agora de coração que eu torço muito por você. Te admiro bastante. A sua força, a sua fé é muito grande. Seu coração é muito bondoso. Só nós mesmo que estamos mais próximos a você sabe como você é. Eu te admiro bastante e torço muito por você sempre, sempre. E eu sei que você sabe disso. Gosto muito de você e te agradeço por tudo que você tem feito pela gente, tá? E eu espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Nunca mude. Quero te agradecer também por essa camisa aqui, maravilhosa. Porque eu era corintiana, mas não tinha uma camisa do Corinthians. E ter proporcionado... Eu ter ido num estágio do Corinthians que eu nunca tinha ido. Foi, assim, uma emoção incrível. Foi um dos melhores dias da minha vida. Mas, tirando isso, você sabe que eu tô sempre aqui, o que você precisar. Te considero muito, muito. Agradeço você por tudo. E pode contar comigo pra sempre, tá? Beijão. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Denilson. Prazer estar falando com vocês aí. Um prazer enorme estar mandando um recado pro meu amigo. Meu amigo Luan. Nós conhecemos aí desde os 10 anos. Hoje, com 30 anos. São 20 anos de amizade aí. Se conhecemos num projeto social da nossa cidade. Vindo de uma família simples. Nosso sonho sempre foi o mesmo. Ser um atleta profissional de futebol. Eu segui meu caminho. Ele veio lutando. Hoje eu parei. Ele segue nosso sonho aí. É o que eu falo pra ele. Ele vive nosso sonho aí. Eu tenho muito orgulho por isso. Tá? Luan me ajudou muito. Quando eu tava pra parar de jogar futebol. Ele me arrumou mais uma avaliação. Lá no sul, quando ele tava no Grêmio. Eu desci pra lá. Fiz a avaliação. Acabou no mundo certo. Coisas que acontecem da vida. Mas dali ele grudou eu. E falou. Mano. Vamos abrir um negócio em Rio Preto. No esporte. Na área que você gosta. E toma conta pra mim. Você vai ser meu braço direito. E hoje, graças a Deus aí. Tamo caminhando aí. Já fazem mais de 4 anos aí. Um negócio que é do esporte. Que ele gosta. Que ele me acolheu. Eu com toda a certeza. Mudou minha vida também. Eu quero agradecer ele por esse vídeo também. Sempre falei isso pra ele. E essa amizade aí que dure pra sempre. Uma coisa que eu admiro muito você, Luan. É tua humildade. Não mudou nada. Desde quando eu era criança. Que nós pegava a bicicleta pra ir treinar. Você dormia em casa. Eu ficava na sua casa. Entendeu? Não mudou nada a sua humildade. Você viveu um sonho nosso aí até hoje. E eu sou teu fã número 1. Sempre te falei isso daí. Agradeço também pela ajuda sempre. Do projeto social que nós temos. Quando você começou já ganhar dinheiro na bola aí. Você sempre ajudando nossas Páscoa, Natal, com criança. Pouca gente sabe. Muita gente vê às vezes você um cara mais fechado, mais tranquilo. Mas essa é o teu jeito, é tua timidez. Mas não sabe o coração enorme que você tem. Te agradeço pela amizade. Te agradeço pelo coração, pela ajuda de sempre. E mano, vamos pra cima. Sou teu fã aí sempre. E muito orgulhoso por você ter chegado onde chegou. Conte sempre comigo. Tamo junto, mano. É nóis. Então, falar do Luan, mano. É muito gratificante, na verdade. Porque é um moleque que eu vi chegar no Sul. Vindo pro Grêmio, cheio de sonhos. Um moleque que só queria brincar de jogar bola. Conquistar o mundo. Entendeu? Hoje, se tornar uma referência pra milhões de moleques que sonham em se tornar jogador. Se tornar uma pessoa do bem. Ídolo pra sua família, pros seus amigos. Então, é muito gratificante ver que toda a tua batalha, tudo que tu sempre se empenhou, todo dia trabalhando, poder realizar teus sonhos. Te ver feliz, se tornando rei da América, se tornando campeão olímpico, representando o nosso país. É muito gratificante. E motivo de muito orgulho pra todos teus amigos, tua família, que te conhecem e sabem o quanto tu trabalhou pra isso. O quanto tu batalhou. Me perguntaram qual que foi um dos momentos mais marcantes na minha vida no futebol, assistindo. Foi... Nosso país nunca tinha ganhado uma Olimpíada. E final de Olimpíadas, penúltimo pênalti. 70 mil no Maracanã. Olhar uma das pessoas mais importantes na minha vida e bater o penúltimo pênalti. Foi uma emoção que eu jamais vou esquecer. Tantos molequinhos que acompanharam teus gols engrenais. Acompanharam teu gol na final da Libertadores. Nosso país, a primeira Olimpíada que nosso país conseguiu conquistar. Eu tenho muito orgulho de poder ter acompanhado tua campanha, tua dedicação, teu esforço. Quando eu cheguei no Maracanã pra visitar, uma das visitas que eu fui fazer, olhar tua camisa lá. Pendurada ao lado de vários craques, como Ronaldinho, Pelé, Marta. Olhar a camisa do meu amigo, que eu sei o quanto trabalhou, o quanto se esforça todo dia pra realizar sessões. Como o melhor jogador da Olimpíada representando o nosso país. É muito gratificante pra todos os teus amigos, toda a tua família, quem torce por você. Então eu queria te desejar muita saúde, muitas alegrias, conquistar a tua vida ainda. Tu possa continuar batalhando, se dedicando todos os dias, como tu sempre fez. E continue enchendo de orgulho todos teus amigos, tua família. E os melhores torcedores que te acompanham. Tanta molecadinha aí que sonha em se tornar o Rei da América. Fazer um gol em final de Libertadores. Contra os argentinos dando aquela cavada que é inesquecível pra todo o torcedor brasileiro. Papai de céu te abençoe. Gratidão por tudo. Pela nossa amizade. Pela pessoa que tu é. Tamo junto. Caralho, da hora, hein? Me surpreendeu, hein? E aí, tio? Caralho, foda, mano. Eles são meus melhores amigos aí. Isso aí sempre vou levar pra vida inteira. Os três aí que falou. A Larissa, falar pra você, mano. A menina ali, corintiana, doente, mano. Doente, doente. E, pô, fico feliz aí de ver as palavras deles aí. Por eu ser um cara muito fechado, muito tímido, mano. Eles não... É difícil eu trocar esse papo assim, tá ligado? Com eles. Então de ver eles falando assim, surpreendeu, hein? Parada que devem falar. Esse último até fez uma retrospectiva bem legal da carreira dele. É gaúcho, né? É, então. Cetou vários momentos. E aí eu até queria aproveitar um pouco assim, porque, cara, essa Libertadores são um negócio surreal, né, velho? O gol que você faz na final, você ganha o título de melhor jogador da América. Como é que foi esse momento, cara? É um sonho, né? É um sonho, mano. Tá louco. Ainda mais que a gente tava vivendo ali no Grêmio, né? Já tinha um tempinho já de Grêmio. Eu tinha uns três anos ali que a gente tava tentando. Já tinha sido campeão da Copa do Brasil, que algo depois de 15 anos conquistava. Então você faz parte de uma transição no clube. Caramba, então já foi uma loucura ali, só que aonde eu tive noção mesmo que a gente foi campeão da América, da Libertadores, foi quando eu chego em Porto Alegre, mano. A hora que eu... Que até então pra gente, tipo... Quando vocês chegam depois do título. É, porque o título foi na Argentina, né? Foi na Argentina. Aí quando você volta, você teve noção do que aconteceu, né? Aí que a gente teve noção do que aconteceu, mano. Porque até então... Renato disse que era feriado e tal, né? Porque até então, né? Tipo, a gente já ganhamos o jogo. Tá, comemoramos ali, só que, tipo, não tinha... Era só a torcida do Grêmio ali no cantinho ali e tal. Comemoramos no estágio, aí, tipo, os caras já foram desmontando com raiva e tal. Aí, tipo, meio que foi rápido, assim, sabe? Tipo, essa comemoração ali. Pô, aí a gente foi pro vestiário já, começou a comemorar o vestiário e tudo. Aí a gente foi pro aeroporto já direto. Aí alguns torcedores conseguiam chegar no aeroporto ali, pá, comemorando. Mas aí, tipo, até então, mano... Pô, tudo falando com a família, com os parceiros e tal. Comemorando, porra, campeão e tal. Só que a hora que a gente chegou pro Porto Alegre, teve a noção do que foi isso, mano. Tá louco, aí a gente falou, agora... Agora a gente tá tendo dimensão do que que é, mano. Tipo, eu nunca vi tanta gente, mano. Você sabia que ganhar libertadores de um time argentino, na Argentina, só o Santos de Pelé e o Grêmio com o Lanús. Ganhar lá, uma final. E aquele primeiro tempo foi absurdo. Ah, foi absurdo. Foi absurdo. O Arthur foi o melhor jogador jogando no primeiro tempo. Só jogou os 45 minutos. Melhor jogador da partida. Só jogando no primeiro tempo. Jogou só os 45 e o Fernandinho fez um golaço e esse aí... O que deu na tua cabeça, cara? Você viu abrindo a defesa e foi entrando. Eu fui entrando. Aí na primeira, tipo, tem uma ameaçada ali. Um falso lento, né? Você é um falso lento, né, Luan, né? Você é um falso lento, assim. Aí ela vai se jogando e fala... Parece que ele vai indo. Aí ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Aí teve uma hora que aí eu ia tocar pro... Ia tocar pro barro, assim. Só que aí o cara meio que parou na frente dele. Aí eu ameacei e cortei. Fui sozinho, o cara foi abrindo. Abriu espaço, foi. Aí o goleiro chegou... Não, aí a hora que eu cortei o último... A hora que eu dei um tapa... Tipo, que eu dei um tapa pra dentro ali, pra reta do gol, o goleiro já tava no chão. Já veio... Aí só, receba, vai. É só o Cavalho. Que coisa aí. Ô, Luan, eu esqueci. O que que você... Esse momento da seleção brasileira... Você enxerga essa questão de treinador estrangeiro? Você tem uma opinião formada em relação a isso? Não, mano... Você que passou por lá, vestiu a camisa da seleção... O que que você pensa sobre isso aí, cara? Não, mano, eu acho que... Acho que eu não tenho esse preconceito, assim, mano. Sabe? Tipo, eu acho que... Pra seleção, a gente quer ver a seleção vencer. E não importa quem esteja lá, né, mano. Então, pra mim, acho que treinador vencedor como ele, então... Acho que não vai agregar muito. Dispensa comentários, né. Então, acho que todos os treinadores da seleção, assim, foram vitoriosos, né. Então, às vezes um acaba dando mais certo que o outro, não tá certo, mas... É acreditar, né, mano. Tem que ser um cara vencedor na tua opinião. É, eu acredito. Essa... Fala, fala. E até um cara que, tipo, que sabe gerenciar o grupo, né. Que eu acho que é o principal, né, mano. Você falou que jogou com o Renato, né, que foi talvez um dos principais, né, que você já jogou. Você jogou com o Neymar. Foram os principais, assim, os melhores jogadores que você atuou. Quem que você gostava de jogar junto, assim? Quem que eu gostava? É. Não, sem dúvida, pra mim, o melhor até hoje é o Neymar. Tipo, disparado. Você tem amizade com ele, né. Você tem amizade com ele. O melhor jogador pra mim, atual do Brasil, brasileiro, até do mundo, pra mim é ele. Diferente demais. Eu não vi ninguém fazer o que ele faz pra ele. Mas de jogar junto, assim, mano. Pra mim e o Renato, que eu gostava de jogar junto. O Renato e o Maicon, mano. Ah, o Maicon. Ah, o Maicon. Grande Maicon. Técnico demais. Outro cara também. Não, era o cara que ele só mentia pra mim, assim, vai, Magrela. A hora que eu pegar na bola... Corre. Não, só se posiciona. Ué, tá bom. Vai chegar. Vai chegar. Mano, e a bola chegava. Tipo, é aquele cara que pegava e te achava, mano, sabe? É, ele é. A senhora fazia a bola chegar em você, sabe? Por que você acha que o Arthur não vingou na Europa, cara? Ficou pipocando, né? Bacilona, Liverpool, Juventus. Tá no Liverpool. Sei, cara. Agora no Liverpool machucou muito, né? É, porque ele joga muita bola também, né, cara? Ali pra roubar a bola dele... Esconde, né? Ele tem um negócio que ele esconde a bola aqui pra roubar a bola dele. Não dá, mano. Não dá, mano. Ele tinha perfil mesmo de Europa, né? Eu acho que ele mesmo... Perfil de... Ele precisa pegar um time pra... Seja voltando pro Brasil, não sei, ou então pegando algum outro na Europa, porque ele joga muito também. Ele joga muito, mano. Um dos seus amigos acabou comentando ali, lá no Rio, lá no Maracanã, camisa e tal. 70 mil pessoas. Afinal, pelo teu perfil, você não deve ser muito essa questão motivacional, né? De acreditar e ver e se motivar com alguma coisa, né? Você não deve ter muito esse perfil, né, Luan? Acho que, mano, pra mim, só do fato de estar ali, de estar representando alguma coisa, pra mim, já é motivação. Porque eu, às vezes, me pegava, às vezes, na minha fase ruim, assim, que todo mundo tem fase ruim, na minha fase ruim, às vezes eu me pegava vendo alguns jogos meus que eu tinha jogado bem, sabe? Ah, você tá dizendo dele lembrar desses momentos aí, né? É, porque o amigo dele falou ali, eu falei, pô, sei lá, ir lá, olhar e ver a camisa. Eu, outro dia, outro dia, putz, já tem um tempão, a CBF tem um museu, né? E aí, eu fui fazer um jogo e comentei um jogo com o Rei Pelé, junto com o Nivaldo Preto. Depois a gente deu um passeio no museu. Aí, pô, tu viu teu nome lá e, sabe, a jogada famosa dos turcos, não sei o que você fala, caramba e tal. Dá um gás, assim, sabe? É, o senhor não tá na história da seleção, cara. Você não tem vontade de rever isso, sabe? Sei lá, pegar um amigo seu, é que é duro, se você é anonimato, não dá pra você ser nunca, mas... Dá uma olhada e tentar resgatar, porque, cara, você joga muito a bola, mano. De ver jogo assim também, às vezes eu vejo... Resgatar, mano, você vai dar a volta por cima, mano. Caraca, eu fazia coisa bonita, hein? Fazia coisa legal, hein? Você merece dar a volta por cima, mano, de verdade, você merece. Não tem como, não, não tem como esquecer isso aí, não. Você merece, mano. E não tremeu a perna pra bater o penúltimo pênalti lá, com 70 mil no Maraca? Não, depois eu falei, mano, o que que eu fiz? Depois, mas na hora... Só depois, né? Só depois, não, depois passa o jogo, aí eu... Pô, passou um dia assim, eu falei, mano... O irmão bateu o quê? Não, eu falei assim, eu falei, mano, pensou se eu erro o quarto, os caras fazem o gol, mano? Tipo, tá ligado? Não, mas depois, na resenha, assim, mano, mas na hora... Que bom que você nem pensou na época, mas na hora... Ah, você tá focado, né? Ah, você tá focado ali no jogo, eu falei, não, daí que eu vou bater, mano. Loucura isso, né? Falei, eu vou bater o quarto. O Neymar falou, ah, eu bato o quinto. Eu falei, então eu bato o quarto. Fechou. Pronto. É isso. É isso, é isso. Coloca o fone aí, por favor. Acabou, não. Isso, não tem mais? É a cara dele. Fala, bebê. Feliz demais poder estar compartilhando esse vídeo aqui com você. E dizer o quanto você é um cara especial na minha vida. É um cara que eu tenho como irmão, que a vida me deu. Só tenho gratidão por tudo que você tem me proporcionado, por tudo que você tem me ajudado. É um cara que dispensa comentários. Quem conhece sabe o quanto ele se preocupa com a gente, o quanto ele se dedica para ver os seus amigos bens. É um cara que te liga três vezes no dia, se for preciso, para resenha, para saber como você tá. É um cara que incentiva a gente no trabalho. É um cara sensacional. Então, eu só tenho gratidão pela sua vida, meu irmão. Espero que você, cada dia, conquiste mais seus objetivos. Tô feliz pra caramba com a sua evolução. A gente que tá perto sabe o quanto você tá dedicado, o quanto você tá buscando os seus sonhos. Nada mais que você mesmo para saber o quão grande você é. E nós, como homem, que estamos aqui para compartilhar, para incentivar, para correr junto. E o que você precisar de mim, tô aqui. Vamos pra cima, se Deus quiser, essa batalha aí vamos vencer e você vai voltar a nos dar alegria, dando os gramados. Feliz demais pela sua vida. Um beijo no seu coração. Eu amo você. É muito fácil pra falar do nosso amigo Luan. O Luanzinho, como é querido a gente que chama ele, tem um coração muito grande. Um coração enorme. A gente define ele como uma pessoa sensacional. E a gente tem muito orgulho que ele já fez em futebol e temos certeza do que ele vai fazer também. Entendeu? Temos certeza que vai dar a volta por cima. É um garoto sensacional. Muito querido por todos. A gente que viu ele aqui desde pequeno, crescendo, junto com a gente. A gente sabe o caráter que ele tem. Então, eu até agradeço até por tudo que o Luan tem feito, entendeu? Principalmente as alegrias que ele deu no futebol. E tenho certeza que vai estar ainda na mídia aí, fazendo muito sucesso no futebol. Um beijo muito grande, Luan. Deus te abençoe cada dia mais, tá? E estamos juntos. Sempre juntos. Um grande abraço. Bom, o Luan é um cara fenomenal que eu conheço há mais de 15 anos, que eu vi crescer no futebol, que eu vi as conquistas dele de perto. Isso é uma coisa muito grata que eu sou, por ele não ter perdido essa essência que ele tem até hoje. Para mim, ele continua sendo a mesma pessoa que quando eu conheci não mudou nada. Eu admiro muito ele, o coração dele. Os amigos, minha família, tudo. A gente dá muito certo. Agradeço tudo mesmo, do coração, por ter essa amizade sincera que a gente tem. Tamo junto, irmão. Tamo junto, o que deve é, é nóis. Acabou, né? E aí, tio? Ainda não. Esses relatos, a gente tá chegando na parte final do podcast. Esses relatos, Luan, é uma homenagem, uma pequena homenagem do tamanho do cara que você é. Tô muito feliz com a tua presença aqui, o Chico. O time, tu tá muito feliz. Eu tô feliz por estar conhecendo você melhor, conhecer mais a tua história, sabe? Tenho certeza que quando as pessoas ouvirem, escutarem esse podcast, muitas pessoas vão mudar de opinião em relação a você. Não só em relação profissional, que é o carro-chefe, né? A pessoa que não conhece, não tem obrigação e aí analisa ali pelo atleta. Mas assim, a nossa missão aqui nesse podcast até agora tem sido feita e realizada com muita excelência, né, Chico? A galera tem percebido um lado mais humano e com você eu tenho uma, cara, certeza absoluta que não vai ser diferente, tá ligado? Acho que as pessoas vão te olhar diferente, vão ter um pouquinho mais de paciência com você, porque você mostrou aqui no podcast, cara, que você quer dar a volta por cima, mano. Que você não tá na sua zona de conforto. Acho que é o contrário. Acho que é o que mais tá te incomodando é estar nessa forma que você tá. Por isso que você tá batalhando, você tá lutando, você tá treinando e tal pra poder dar a volta por cima. E eu tenho certeza que tanto eu quanto o Chico, a galera lá do Jogo Aberto, em pouco tempo a gente vai tá te elogiando lá, vai tá falando bem de você lá, dentro de campo. Porque o relato das pessoas que falam aqui é do bom coração, da humildade. Que é tudo que a gente tá vendo aqui, né? Cara, assim, não tem como não vencer. Você já foi um vencedor, mas assim, eu na minha carreira, o Chico provavelmente na vida dele, eu tenho muito mais derrota na minha vida do que vitórias. Ah, pô, pra chegar é osso, velho. Essa é a verdade. Pra se manter é pior ainda. Tem muito mais derrota do que vitória. É isso. É óbvio que as vitórias são mais gritantes, mas passei por muitos perrengues e consegui me estabelecer e dar a volta por cima. E o teu caminho vai ser igual, irmão. Você vai conseguir dar a volta por cima. Quer falar alguma coisa, Chico? Quero que ele bote o fone. Ixi, mano. Só pra gente encerrar. É, é, é. Faltou minha mãe aí. Tô aqui pra dizer o quão incrível você é. Quão foda você é. Coração lindo que você tem. E que eu tenho certeza que toda a nossa família tem muito orgulho de quem você se tornou. De quem você ainda vai se tornar. De toda a sua trajetória até aqui. E de toda a sua trajetória a partir daqui. Você tem muito ainda pra conquistar. Que você sabe que você é incrível. Você faz melhor do que ninguém. Que você ama, que você gosta. E é isso. Tamo junto. Oi, filho. Mamãe tá aqui nesse vídeo. Pra te fazer uma homenagem. Que você é merecedor de tudo que você conquistou. E ainda vai conquistar. A mamãe te ama muito. Você é um presente de Deus pra minha vida. E eu creio que muitas vitórias virão na sua vida. Porque Deus é maravilhoso. Um grande beijo. E Deus te abençoe. Agora a gente jura que terminou. Pô, também? Depois da minha mãe. Caramba, aí é foda. Tudo por ela, né? Que você falou no conversa, né? Sempre. Sempre vai ser. Pra minha família, pra minha mãe, mano. Então, até é meio difícil ouvir minha mãe falando assim. Porque a relação que a gente teve, mano, nunca foi próxima, né, mano? E até então a vida que eu tinha, eu não queria explanar pra ela. Não queria que ela soubesse. E aí, até então, eu ficava meio longe de casa. Ficava pra rua. Então, e ela trabalhando lá pra sustentar a gente. Então, a gente não teve essa relação, né? Então, até hoje eu sou meio... Então, eu já cresci com esse casco, assim, sabe, mano? De demonstrar em palavras pras pessoas, assim, o quanto são importantes na minha vida. O quanto eu amo. Então, eu demonstro mais com ações, assim, e tal. Quem me conhece sabe, né? O jeito que eu sou. Mas tá ouvindo, assim, minha mãe falar. Meu irmão, as pessoas que tá comigo no dia a dia. É diferente, mano. É, mano. É diferente. Dá uma balançada, né, mano? Não tem como. São as pessoas que sabem da minha luta, sabem do meu dia a dia. E essas pessoas que eu escuto 100%, com certeza, mano. É que me conhecem de verdade, né? Que sabem do meu dia a dia, sabem o que eu faço. Sabe do meu jeito. Então, eu fico feliz de eu ver essas pessoas. Fala aí, Chico. Fala o quê, pô? Família quebra, né? E eu imagino que eles... Aí você tá falando, né? Você criou uma casca e tal. Por tudo que você passou ao longo da vida em relação à tua mãe. Hoje você compartilha com ela os momentos que você vive, as dores que você passa. Não. Pouca coisa. Dores, não. Não? Não chega a dor, não? Não chega, não. E ninguém. Você guarda muito pra você, né, cara? Tudo pra mim, mano. Tipo, dificilmente você... Vou falar pra minha mãe, pros meus amigos. Ah, tô passando por essa situação, tá difícil e tal. Eu não falo, não, mano. Mas aí você carrega muita coisa, né, cara? Porque eu imagino que você tem também... Mas desde pequeno foi assim, mano. Você também tenha dado uma vida melhor pra eles, tenha dado condição pra eles, né? É, então, mano. Isso eu guardo pra mim, mano. Isso nunca vai mudar, mano. Desde pequeno, carregando comigo tudo. Sempre foi eu, então agora não vai mudar, mano. Já desde quando eu comecei a jogar, eu falei pra ela que era por ela que eu ia sair daquela vida. Então foi por ela. Então é só pra dar alegria, mano. Já de tristeza, de trabalho, já dei muito antes. Agora só leva a alegria pra ela. E é isso. Parabéns. Falar o quê, né, mano? Só torcer pra que ele tenha sucesso cada vez mais. Queria ter essa casca aí, eu não consigo ter essa casca aí, não. É difícil, irmão. É difícil, cara. É foda. Não consigo ter essa casca, não. A pressão é pesada, cara. A pressão é forte. É uma parada que o último pastor falou pra mim também, que quando tá tudo difícil, quando você não acha saída, mano, se troca no seu quarto, conversa com Deus, mano. Isso vai ser seu melhor amigo. É isso que eu faço, mano. Quando tá, troca no quarto, conversa com Deus. Sai dando risada, tá tudo certo, mano. E bola pra frente. Aqui vamos. Pode parar, né? Tamo junto. Sangue bom demais. É nóis. Sangue bom demais. Feliz de estar aqui, mano. Muito parceiro. Parcerácio. Pô, Aluã. Feliz de estar aqui. Rapaz do céu, cara. É difícil. É legal quando a gente consegue contar uma história, assim, porque é a história de muitos e poucos vencem como você venceu. Então, assim, você tem que ter consciência que... Eu sou um fã, viu, mano? Você tem que ter consciência que a tua história já é linda, velho. Eu sou seu fã, mano. Eu não sei dizer isso. Falar pra você. A tua história já é absurdamente linda, a tua história. E você tem muito ainda pra fazer, cara. Muito pra fazer. Tomara que... E a gente vai estar aqui aplaudindo. Vai, vai. Tomara que em breve aí a gente te veja em casa. Vamos estar aqui aplaudindo, mano. E sorrindo, né, cara? O importante é isso. Você tá sorrindo em campo feliz. É o que a gente quer isso. Eu sempre me emociono muito no final do podcast. A galera tá até acostumada. Já dá uma risada. Chorão. Eu sou o chorão da turma e tal. Porque, pô, eu me vejo muito na vida dos convidados que passam por aqui. As dificuldades e tal. Quando mãe fala... Cara, hoje eu sou pai, né, meu? E aí o negócio fica mais aflorado ainda esse sentimento, né? De preocupação com o filho, com a filha. E aí você vê o amor nas palavras da sua mãe ali. Esse finalzinho, cara. Eu sempre tento falar alguma coisa legal e bonita e tal. Mas dessa vez eu não vou falar, não. Dessa vez eu só vou... Você agarre nessas mensagens dessas pessoas que gostam de você. Você falou uma coisa aí no finalzinho que, cara, me fez refletir aqui. Você fala... Puta, a gente não tá acostumado a trocar essas ideias, sabe? E quando eu falo trocar essas ideias, essas ideias de sentimento mesmo, cara. Porque eu também vim de periferia, tá ligado, Luan? E às vezes a periferia te dá essa casca de não mostrar o sentimento, tá ligado? Você precisa ser forte, né? Porque acha que mostrando esse sentimento em palavras, você vai ser um cara frágil, ser um cara vulnerável ali, tá ligado? Eu sei que eu não sou ninguém pra dar conselho nem nada disso, mas, cara, essas mensagens são lindas, irmão. Pra um cara que venceu no futebol e vai continuar vencendo. Parabéns, tá? Por toda a tua trajetória, pela tua vida. A tua vida vai seguir pós-carreira e você vai ser muito bem sucedido também na sua vida pessoal. Amém. Eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Da hora eu também, mano. Profissionalmente engrandece demais o podcast, mas... A gente sempre aprende algo e leva pra nossa vida, né, Chico? É isso. Nossa vida pessoal, né, mano? Porque, assim, uma entrevista... Muito legal. A entrevista, a audiência, isso aí é legal, mas o mais legal é você se sentir bem, é você contar a sua história e é você sair daqui com esse gás, né, cara? O que a gente quer, porque a gente também sai daqui muito renovado com as histórias que muita gente conta e a tua história, ela é muito tocante, assim, sabe? Então, que você consiga sair daqui e continuar focado, porque você já tá pronto, cara. Você já tá pronto pra voltar a fazer o que você sabe fazer. Excelente. E obrigado por tudo, né, cara? Como gremista, obrigado por tudo, né? Pelo amor de Deus, se espirrar, saúde. Tá louco. Putz, ganhou um fã, viu, mano? Foi muito fã. Na moral, ganhou um fanzaço mesmo, sério. É o nosso reizinho. Vai dar a volta por cima, mano. Vai sim. Só acreditar. Superação. Pode ter certeza que é uma troca, mano. Tamo junto. Obrigado mesmo pela... Beijo muito também, mano. Que da hora. Show. Show. Da hora. Você é louco. Cara, eu tô felizão, mano. Muito bom. Muito bom, mano. Putz, felizão, mano. Que ganhou um fã. E eu vou falar pra todo mundo, tio. O Luan é da hora, firmeza. Moleque firmeza. Eu vou chegar e falar, moleque... Mano, você não tá ligado nas ideias. O moleque é diferente. Ganhou um fã. E quem tá assistindo, quem tá ouvindo, com certeza muitos vão mudar de opinião em relação a você. Vão olhar mais o lado humano. E aí vão ter um pouco mais de paciência. Que você dê a volta por cima. Chico. Valeu, irmão. SportsBets.io, nossa patrocinadora master. Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Grupo Vibra, braço digital da nossa casa. Grupo Bandeirantes, de comunicação. Eita, nós estamos lá faz um tempinho já. Uma cota. Experiência. Poxa, obrigado, gente. Até o próximo episódio. E, rapaz, esse aqui eu acho que vai ser um dos mais vistos, viu, mano? Porque a galera tava curiosa pra conhecer um pouco melhor a tua história e saber do teu momento. Tamo junto. Tamo junto sempre. É nóis. É nóis, cara. Valeu, Luan. Tamo junto. Valeu, Luan. Obrigado, gente. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto